Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas à 13ª Mesa Redonda Arquivo Memória Editadura. É uma satisfação estar aqui com vocês, é uma satisfação estar aqui com essa mesa. Vou falar só um pouquinho antes, para não me alongar muito, vou falar um pouquinho antes sobre essa mesa e falar um pouco sobre essa configuração, o que a gente está pensando com essa mesa aqui de debates. Muitos de vocês já acompanham a gente de longa data, a 13ª Mesa. Então, tem gente que está aí desde o início, se criou aí nas mesas redondas, desde a adolescência e está aí conosco. O laboratório CELOC Arremus, ele que promove a Mesa Redonda, e só falar um pouquinho para vocês de qual é a nossa intenção de debater esse tema aqui. A gente, desde o 8 de janeiro, nós estamos preocupados com todo o processo democrático por qual a gente passa no Brasil. A gente tem aí um entulho antidemocrático que vem desde o período ditatorial e que se acirrou em alguns anos com a promoção de uma visão totalitária de poder. A gente está aí tentando sobreviver e buscando caminhos, buscando acertar nesse processo democrático, depois de um desmonte pelo qual nós passamos na última gestão do governo federal. E a gente se preocupou muito com tudo o que aconteceu nesse período inicial do novo governo, porque a gente percebeu o quanto precisa discutir os processos democráticos, o quanto precisa discutir a educação para a democracia, para a cidadania, o quanto a gente ainda é devedor de um pensamento antidemocrático, um pensamento totalitário. Então, a ideia da gente trazer aqui com muita alegria, trazer a Jane e o Carlos para discutir o processo de acesso à informação e educação democrática, é muito para a gente poder se refletir, refletir a partir das nossas próprias ações, mas ajudar também, trazer alguma reflexão para que a gente possa pensar como é que esse processo educativo mais amplo pode acontecer. Então, nesse sentido, a gente continua discutindo ditadura no Brasil, porque esse pensamento ditatorial e totalitário, ele é persistente, e a gente precisa também ser persistente nos processos democráticos, na reafirmação do nosso compromisso com a democracia. Então, nesse sentido que a gente convida vocês para a gente discutir, para a gente conversar, eu agradeço aqui muito a presença da Jane, a presença do Carlos, são dois professores, duas pessoas que eu acompanho muito, a trajetória, todo o processo, a Jane mais pertinho, porque a gente está na Unirio, e o Carlos mais pelas redes sociais, por algumas trocas que a gente faz, e então, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, eu acho que essa mesa vai trazer, assim, reflexões muito importantes para a gente. E agradeço também, aqui, a presença do Saulo, Saulo é bolsista de iniciação científica, e desde o Jardim Infância também, né, Saulo? Lá, bolsista de iniciação científica no laboratório, agradeço a presença dele aí, e a colaboração dele nos bastidores. A gente vai fazer uma apresentação, pensou uma apresentação um pouco diferente, um pouco arriscada, porque a gente tem que testar aqui, né, mas ao invés de desfolhar os currículos de cada um, né, da Jane, do Carlos, meu e do Saulo, a gente falar um pouco mais livremente sobre o nosso processo de formação. Aquilo que a gente queira destacar desse processo, pensando um pouco o que que contribuiu, o que que atrapalhou nesse processo, então, a gente poderia falar um pouco mais livremente nesse sentido. Como é uma experimentação, quem é que quer se arriscar primeiro a falar um pouco? Jane, está fechado o seu microfone. É, pode. Bom, então, lá vou eu, né, gosto de experimentar, lá vamos. Boa noite, pessoal, boa noite a todos e todas que estão por aí, nos vendo e conversando, né, primeiro, assim, agradecer muito, né, essa partilha que a gente vai fazer aqui, né, entre eu, Carlos, João, e a presença também do Saulo. Quem é a Jane? E eu vou falar um pouquinho de uma perspectiva de uma pessoa que foi uma aluna de escola pública e uma aluna de escola pública na época da ditadura civil militar no Brasil, né, e que todos esses impactos, né, desse entendimento hoje, né, olhando a professora Jane, olhando para aquele mundo, né, quantas coisas que ficaram, né, e o quanto que limitaram, né, a construção do próprio meu conhecimento, né, o quanto que as ideias, né, as ideias que são relativas da construção de conhecimento, dos limites de quem você é, foi forjado ali naquele período. E engraçado que o primeiro momento, quando eu entro para a Unirio, o meu primeiro projeto de pesquisa vai ser justamente um projeto de pesquisa que fala sobre a educação básica durante a ditadura civil militar, porque sempre foi um tema que me incomodou, me incomodou demais. E depois de ter passado, né, aqueles anos, né, nas escolas, né, passando por situações, né, de repressão mesmo, né, que nós passávamos, quando eu cheguei na universidade como mulher adulta, eu me incomodava demais as pessoas falando que, durante a ditadura, as escolas eram maravilhosas, né, que era uma paz, que era tão civilizado, que as pessoas eram educadas, né, Então, esse foi o meu gatilho para tentar descobrir isso, porque, na minha visão, não era bem isso, né, não era bem isso. Eu quis entender como que isso se colocou. E daí, tentar entender e perceber que a educação deve ser democrática foi um passo, né, é um projeto, e a gente sabe que no nosso país a educação democrática ainda é um sonho. Então, a Jane é essa, né, muito além de ser a professora do Departamento de Fundamentos da Educação, que trabalha com História da Educação, do Prof. História, ela é a professora que vive tentando fazer com que antes a escola básica e hoje a universidade se torne um próximo, se torne democrática e seja de todas e todos, de todos os tipos e diversos e plurais. Pronto. Tentei. Obrigado, Jane, foi ótimo. Você saiu na frente e já abriu as portas para a gente falar. Quem gostaria de continuar? Bom, então, eu vou me apresentar também um pouco na linha, né, de como a Jane fez. Primeiro, eu queria começar agradecendo muitíssimo ao João Marcos pelo convite, né, a gente se conheceu aqui em Belo Horizonte num evento de arquivologia. Então, eu agradeço, Saulo, pela presença. Jane, eu estou ansioso para te escutar, assim, né, acho que a gente vai ter um debate muito bom, acho que a gente vai aprender muito, eu vou aprender muito aqui. Eu sou, então, nessa apresentação, eu sou um professor, então, da UFMG de Ciência da Informação. É muito curioso, porque eu não vim da Ciência da Informação, eu vim de outra área e eu cheguei na Ciência da Informação para fazer um doutorado e eu vivo tão intensamente a Ciência da Informação, eu sou tão apaixonado pela Ciência da Informação, de vez em quando as pessoas falam comigo, parece que você nasceu na Ciência da Informação, desde bebê, já era da Ciência da Informação, sobretudo, pelo tanto que eu acredito no potencial emancipatório, no potencial de justiça social, que as discussões, o campo da informação tem para contribuir, né, em relação a esses temas. Então, queria só dizer assim, é curioso que a carreira da gente, a vida da gente tem uma parte que é uma escolha consciente do que a gente quer, mas tem uns momentos em que a vida vai trazendo os temas para a gente, a vida vai trazendo as questões. Então, quando eu cheguei na Ciência da Informação e quando eu me tornei pesquisador da Ciência da Informação, a grande questão que estava colocada para mim era do potencial da Ciência da Informação como uma ciência social e humana. Então, a Ciência da Informação é uma área que sempre foi muito marcada, muito estadunidense, muito positivista, os outros campos de pesquisa, eles não tinham legitimidade, não tinham reconhecimento, então foi uma luta promover isso. Depois apareceu para mim, na minha vida, a temática de arquivologia, museologia, biblioteconomia. Eu passei anos dedicado à ideia, então, junto com outras pessoas, claro, de pensar em como é que essas áreas podem atuar juntas, como é que elas podem estar em diálogo. E me dediquei bastante também a uma discussão da Ciência da Informação ibero-americana, latino-americana, que também sofre para ter legitimidade, visibilidade. E aí, de repente, nos últimos anos, a questão da desinformação caiu em cima de mim, quer dizer, claro, caiu em cima dos brasileiros, caiu no mundo, claro. Algumas pessoas, inclusive, desde muito cedo, eu acho que eu demorei um pouquinho, mas para perceber a importância desse tema, mas, assim, tem sido a minha agenda de ensino, de pesquisa, sabe, de extensão, de tudo nesse momento, da dramaticidade desse tema, nessa importância que essas questões colocaram, apareceram. Eu vou até falar um pouquinho, eu vou começar a minha fala falando de como a UFMG está lidando com isso e eu queria falar também do STF, porque o STF está com uma campanha grande que é sobre combate à desinformação, e ao discurso do ódio e defesa da democracia. Então, na verdade, esses temas estão juntos e eu acho que o que eu pretendo, eu acho que vai aparecer aqui hoje é essa discussão dessa interpenetração, então, entre educação, entre movimentos sociais, enfim, entre epistemologias, enfim, uma série de questões, informação e tudo mais, e as questões da democracia que são urgentes no Brasil e no resto do mundo, inclusive agora no nosso país vizinho aqui que está prestes a viver o que a gente viveu por quatro anos. Obrigado, Carlos. Bom, eu sou João Marcos, sou professor da arquivologia na Unirio, Departamento de Arquivologia, desde 2005, mas pensando um pouco nessa trajetória, eu não vou dizer a minha idade, mas eu me formei no período ditatorial, era um período em que a Jane trouxe aí, ela é muito mais nova que eu, mas a gente se formava na fila, colocava a mão no ombro do outro, praticamento da bandeira, cantava o hino nacional, reza o Pai Nosso, então, todo esse sistema escolar pautado no militarismo, eu vivenciei, desde a minha infância, depois se modificou um pouco, e fiquei refletindo um pouco sobre alguns professores, poucos professores, mas que me motivaram, que me deixaram, assim, muito voltado para a curiosidade, né, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de procurar as coisas de ler, mas eu acho que, assim, a gente tinha várias limitações na formação da gente que faziam com que esses direcionamentos para a curiosidade muitas vezes fossem tolidos, né, então, me senti muito tolido durante a minha formação educativa, por sorte, eu tinha professores, alguns professores que fugiam dessa linha e que motivavam todo mundo a procurar, descobrir, a ler, e eu acho que isso me trouxe, isso tem muito do que eu sou hoje, né, continuo curioso, continuo com muita vontade por experimentar várias coisas, uma dimensão que eu acho que nesse período eu consegui, depois também na universidade, os cursos de graduação que eu fiz, me levaram muito a esse aspecto de buscar sempre uma visão crítica sobre determinado assunto, determinada temática, desde que eu me embrenhei pela arquivologia junto com as ciências sociais, com a psicologia, com a antropologia, eu busquei esse viés crítico, né, olhar os arquivos de uma maneira, os arquivos acessam a informação de uma maneira muito crítica, então, acho que vem muito disso, dessa, desse despertar para algumas coisas aí nesse processo educativo mais amplo. Saulo, você quer falar? Bom, tudo bem, meu nome é Saulo, eu sou estudante de arquivologia da Univílio, e eu posso dizer para vocês que o curso de arquivologia foi um curso que eu me encontrei, eu originalmente era das ciências exatas, já vesti com telecomunicações, com até biofísica, mas hoje eu estou na arquivologia, e o professor João Marcos foi o que me apresentou esse lado crítico dos arquivos, então, eu acabei ingressando na Iniciação Científica, com o projeto do Frei Tito, e assim conheci justamente esse papel dos arquivos, de conseguir desconstruir certas narrativas falaciosas, de você dar acesso à informação de forma embasada e precisa, para a gente conseguir defender nossas ideias democráticas, o papel social do arquivo, de forma muito precisa, tanto que atualmente o meu TCC trabalha justamente com as fake news e os arquivos, justamente para poder, tanto que eu tenho lido alguns textos do Carlos, por esse ponto, porque justamente acredito nesse papel que os arquivos têm, esse papel social dos arquivos, para poder combater justamente esse fenômeno que tem surgido, e que tem sido muito danoso, como o próprio Carlos mencionou, a gente teve, o que ocorreu agora, no nosso vizinho, e ele mostra exatamente o que está ocorrendo, esse fenômeno não acessou, ele continua existindo, e aí nós temos o dever social de entrar nessa luta. Então, o meu papel, como futuro arquivista e pesquisador, sempre foi buscar como a arquivologia pode trabalhar com esses conceitos. Olha, foi ótimo, acho que a experimentação foi boa, acho que foi legal, é melhor do que ler ali todo o cabedal nosso de formação acadêmica ali, quem tiver curiosidade, olha os nossos currículos lá, conversa com a gente, acho que foi bem bacana. Vamos começar, então, quer dizer, já começamos, mas a esmiuçar esse tema, a professora Jane vai começar tratando da temática, e a gente vai lá para o backstage lá, ficar acompanhando, depois a gente volta a conversar e dinamizar o processo. Pode ser? Bom, boa noite de novo, nós vamos conversar, né, começar aqui a nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a ideia de educação democrática e sobre algumas, eu vou colocar algumas reflexões de algumas situações e algumas questões que tem me incomodado e que eu tenho discutido durante algum tempo, né, e que eu quero partilhar um pouco aqui com vocês. Ela, essa questão, ela vem se consolidando há alguns meses, e que eu venho discutindo essa ideia de como isso tudo me incomoda, principalmente na universidade. eu começo com vocês, né, trazendo para vocês uma citação, né, da Bell Hooks, né, que está num texto que dela, chamado Educação Democrática, esse texto foi traduzido pela primeira vez dentro do livro Educação contra a Barbárie, né, e que ela começa nesse texto mostrando isso. Professores que têm uma visão de educação democrática admitem que o aprendizado nunca está confinado a uma sala de aula institucionalizada. em vez de reforçar a falsa presunção convencional de que o ambiente da universidade não é o mundo real, e ensinar de acordo com isso, o educador democrático rompe com a falsa construção da universidade corporativa como separada da vida real, e sempre procura visualizar a formação como uma parte de nossa experiência do mundo real e da nossa vida real. Adotando o conceito de educação democrática, vemos ensino e aprendizado ocorrendo constantemente. Compartilhamos o conhecimento recolhido nas salas de aula, fora desses espaços, trabalhando assim para questionar a construção de que certas formas de conhecimento estão sempre e apenas disponíveis à elite. A ideia que eu venho colocar para vocês é o quanto que a gente precisa é, tal qual o Bell Hooks fala, transgredir essa universidade e passar ela a entender que ela é um processo diferenciado. Então, eu quero falar para vocês que nós estamos aqui hoje para promover um diálogo sobre o acesso à informação e à educação democrática. É necessário lembrar que informação é uma escolha que sacraliza o controle do presente, do passado e do futuro como conhecimento, saber, memória e poder, tal qual melhor o Carlos vai falar do que eu. Então, também entendemos que a educação é um direito de todas as pessoas, garantida pela Constituição e base do regime democrático brasileiro. É pela educação que devemos ter acesso aos valores e à consolidação da democracia. Com a diversidade do ambiente educacional, somos capazes de consolidar um país sem as marcas da hierarquização com objetivos e decisões que impactem a vida coletiva e não a individualização dos seres humanos. mas só que logo a gente entende que educação e acesso à informação devem caminhar juntos. Porém, no Brasil, a maioria das vezes isso não é realidade. Então, o mundo que nós vivemos é o mundo que a gente vive e que tem as contradições, como eu mostro aí no slide. O acesso à educação pelo modelo que a modernidade criou sustenta uma visão em que a colonialidade do poder, a expressão utilizada por Aníbal Quirrano, constituiu sobre o tripé, capitalismo, patriarcado e colonialismo. e ela também se estabelece através do conhecimento científico único, sistemas globais do pensamento ocidental. É uma razão branca, com uma máxima eurocêntrica de que penso logo existo, na ideia de que quem pensa, quem pode pensar, quem logo existe, é um grupo e um grupo que se distingue pela racialização do outro, que constrói o outro como um não-ser, como diria Sueli Carneiro, como fundamento do ser, que inferioriza, invibiliza, silencia, extermina, física e mentalmente, qualquer outra produção de conhecimento. Então, nós temos uma ideia de que negros, negras, indígenas são inferiores e são comparados através de históricas únicas, sociais, que privilegiam conhecimentos ditos como universais e como válidos. Então, essa ideia da colonialidade no poder, ela se relaciona a essa mítica, globalizante, que se iniciou no século XV e que difundiu a eurocentralidade para todo o planeta, de forma violenta, tendo como padrão de poder a classificação dos seres humanos por raça. E essa ideia de raça acabou legitimando as relações de dominação europeia. O homem europeu, superior, dotado de uma estrutura biológica e racial diferenciada, e essa centralidade do sistema colonial moderno. Então, o que eu entendo? Se a gente está pensando numa lógica, no pensamento de uma educação que seja realmente democrática, ela é uma educação que precisa romper com essa lógica de colonialidade incrustada nas ações práticas da educação, principalmente, construindo espaços pluriversais de respeito, preservação das múltiplas memórias que, principalmente, constituem o nosso país. Quando eu falava na minha apresentação sobre o mundo em que eu vivi, da educação, na educação nos tempos da ditadura civil-militar, apesar que o João Marcos disse que ele quis me elogiar e disse que eu sou muito mais nova que ele, eu vou entrar nesse papo aí dele, a gente percebeu o quanto que o processo, o projeto educacional, o sistema educacional brasileiro é um projeto de exclusão, de exclusão e de impedimento de acesso às informações, aquelas informações que se constituem como a própria formação do ser, ou, ou melhor dizendo, como que essa educação, esse projeto de educação, desde o quanto o sistema educacional começa a se organizar, principalmente, nos anos da era Vargas, são impeditivas dessa construção de espaço onde todos e todas pudessem aprender, ou, pelo menos, ter acesso às informações, se constituir como seres humanos, e preservar também muito de sua cultura e da sua da sua memória. Então, pensar espaços pluriversais também nos leva a ter como base nesse mesmo texto da Abel Rux, ela traz uma ideia da Judith Zimmer-Brown. O que é o pluralismo? Porque a gente fica falando muito na ideia de uma educação democrática, que tem que ser uma educação plural. Então, tem que se entender isso. Então, a ideia de que o pluralismo não é diversidade, diversidade é um fato da vida moderna. Há tremendas diferenças em nossas comunidades étnicas, raciais, religiosas. A diversidade sugere o fato dessas diferenças. Pluralismo, por outro lado, é uma resposta ao fato da diversidade. No pluralismo, nos comprometemos a nos engajarmos com a outra pessoa, a outra comunidade. O pluralismo é um compromisso de se comunicar com e em relação a um mundo maior, com uma vizinhança muito diferente ou uma comunidade distante. Essa questão do pluralismo e da diversidade e da ideia da educação democrática, que constitui pessoas para a função da democracia, tem sido uma constante nos últimos tempos nas minhas reflexões. porque essa ideia é, de fato, o que deve nos reger e não nos constituir se a gente quer realmente ampliar o espaço dessa educação democrática. e eu não estou falando nada que seja fora dos aspectos da organização legal da sociedade brasileira. A lei de diretriz e base do artigo terceiro, ela diz que existe a base dos seguintes princípios da escola. Além de igualdade de condições, acesso permanência, eu vou me pautar aqui, salientar esses cinco artigos, esses cinco pontos do artigo do artigo terceiro. Primeiro, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber de todos e todas que estão nessa sociedade brasileira. E eu fico muito incomodada quando o Carlos cita sobre a questão dos impasses que a gente tem, das desinformações, a ideia do pluralismo é extremamente combatido, principalmente por grupos que se denominam escola sem partido e que atacam essa liberdade de aprender, ensinar e pesquisar principalmente a cultura, o pensamento e a arte e o saber de grupos que são racializados. Então, indígenas, pessoas negras, quilombolas, são amplamente atacados através da desinformação nessa concepção de que o que essas pessoas constroem no país não é cultura, que essas pessoas não pensam, que essas pessoas são incapazes de fazer arte, fazer saber. Um outro ponto é a ideia de pluralismo de ideias de concepções pedagógicas, o quanto que a ideia da desinformação leva ao ataque de ideias e concepções pedagógicas que esses grupos mais... nem conservadores, mas mais reacionários entendem como um ataque a algumas concepções de família, de religião e assim por diante. O respeito à liberdade e o apreço à tolerância são pontos são atacados o tempo todo pela desinformação e não pela construção de uma ideia de que a liberdade e o respeito ao outro são importantes. Então, a ideia de que dentro da perspectiva do pluralismo pedagógico, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais promovem grandes transformações também no processo educativo. E esta eu acho que esses artigos, principalmente o artigo terceiro, ele é importante para a gente entender o quanto que, ou melhor, quais são as bases da educação democrática. Bom, eu trago para vocês aí, então, uma pergunta para a gente pensar. Eu, hoje, aqui, estou muito focada nas universidades, porque o nosso público, hoje, aqui, é conversar sobre a ideia da universidade. Então, nas nossas universidades, estamos buscando a pluralidade que nos leva, efetivamente, a uma educação democrática. ou nos contentamos com políticas públicas que proponham a diversidade sem compromisso com a transformação? Então, convoco todos e todas que estão aqui hoje, pensando e refletindo conosco, a subverter, a desnaturalizar, a transgredir, pensando como um rux, e, principalmente, tentar desenhar novos limites para a educação universitária, a partir da visão dos povos que estão na parte de baixo da pirâmide hierárquica criada pela colonialidade. Então, conversando com o grupo de arquivologia, conversando, a ideia é a gente deslocar os olhos, o olhar para documentos, realidades, epistemologias, outras, que concentrem narrativas que foram mudas, escondidas, veladas, encobertas, camufladas, como impossibilitadas de se constituir como informação, memória e conhecimento. Então, a nossa proposta é a ampliação da informação constituída pelos grupos invisíveis socialmente, de forma a fazer com que as instituições de educação se transformem para absorver estas novas subjetividades e sociabilidades que estão adentrando pela porta da universidade. E essas discussões, ações como essas aqui, são hoje importantíssimas porque elas configuram novas formas de se relacionar com o currículo dos cursos universitários, com discussões que passam muitas das vezes de forma marginal e que a gente não converse. a gente tem que entender que nessa segunda década do século XXI, a gente está num estágio diferenciado da educação democrática. A universidade, ela tem conseguido, principalmente universidade pública, por conta das mudanças das legislações e principalmente da ideia das ações afirmativas, elas estão tendo maior diversidade nas universidades com ingresso de estudantes que não teriam acesso a esse espaço por conta da desigualdade social, econômica, educacional e principalmente étnico-racial. Porém, apesar dessa abertura legislativa da diversidade, nós acabamos de ter uma reestruturação da lei de cotas em menos de 30 dias, ainda nos falta avançar na abertura do conhecimento para além das paredes da universidade, que hoje, muitas das vezes, são questionadas por esses estudantes que são diversos, ou seja, nós não avançamos em uma abordagem pluralista, o nosso currículo ainda está engessado e as discussões ainda não são discussões que absorva, por exemplo, pedagogias do cunho decolonial, que a gente absorva uma concepção educacional que esteja associada a estudos elaborados na interação com os movimentos sociais. há questões que são questões que a realidade nos impõe como a desinformação. Então, nós estamos aqui em busca de uma educação que vá se relacionar com a rebeldia e a resistência, né? E para assegurar o quê? A pluralidade e a diferença dentro desse espaço dito universal. talvez a proposta seja um levante decolonial, né? Em que a gente consiga registrar um passado, presente e futuro com a marca dos colonizados, né? Com personagens sociais participantes da construção desta sociedade. Eu sei que o que eu estou falando aqui não é fácil, né? Os paradigmas da modernidade, esses paradigmas racista, misógino, capacitista, que limita, né? A cultura, né? Do outro, né? Nem sempre é complicado, nem sempre é fácil, né? De absorver. eu gosto de lembrar muito a professora Nilma Lino Gomes e a sua ideia de que os movimentos sociais podem ser a nossa base para a gente para a gente fazer um diálogo profundo, né? E que poderem serem produtores e articuladores dos saberes de grupos outros, né? Não hegemônicos e contra-hegemônicos podem nos mostrar outros conhecimentos e outras formas também de mudar o processo educativo, né? A gente aprender com esses movimentos sociais como nós vamos construir a crítica, né? E construir isso. E eu trago aqui, né? Já estou terminando, mais uma fala da Bell Hooks nesse texto que me inquieta. Ao longo da minha... Parece que muitas das vezes... Esse último texto que eu vou aqui apresentar para vocês parece muito como se eu tivesse escrito. Ao longo da minha carreira como educadora democrática conheci muitos estudantes brilhantes que buscavam educação, que sonhavam em servir à causa da liberdade, que desanimavam ou se frustravam porque as faculdades e universidades são estruturadas de forma que desumanizam que os levam para longe do espírito de comunidade no qual eles desejam viver. Na maioria dos casos, esses estudantes, especialmente aqueles talentosos, não brancos, com diversas trajetórias de classe, perdem as esperanças. Eles vão mal em seus estudos, eles assumem o manto da vitimização, eles fracassam, eles abandonam. A maioria deles não tem guias para ensiná-los a encontrar seu caminho em sistemas educacionais que, embora estruturados para manter a dominação, não são sistemas fechados e, por isso, tem no seu interior subculturas de resistência em que a educação com prática da liberdade ainda acontece. Contudo, muitos desses estudantes talentosos acabam jamais encontrando essas subculturas, nem os educadores democráticos que poderiam ajudá-los a achar seu caminho. Eles perdem a esperança. É essa perspectiva que eu venho colocar aqui. Para a gente colocar uma educação, para a gente construir uma educação democrática, a gente precisa superar esses entraves que a educação universitária, pelo menos, ainda está aí nos apresentando. Obrigada, e depois a gente conversa mais. Obrigado, Jane, excelente. As tuas colocações são muito provocativas, acho que vai trazer aí um debate legal para a gente. E só falando para o pessoal, foi colocado aí o link para quem quiser certificar de participação, então, só clicar no link e se inscrever e a gente vai ter uma interação, o professor Carlos vai falar em seguida e depois, agora, quem quiser, já podem ir colocando provocações, comentários, que depois a gente vai se voltar para isso. Obrigado, professora Jane. Vou chamar o professor Carlos. Oi, Carlos, está com você. Perfeito, então, mais uma vez, a quem nos escuta, boa noite, eu queria começar felicitando a Jane pela apresentação dela, anotei aqui, Jane, muita coisa no meu caderno aqui das coisas que você colocou, achei ótima essa maneira como você apresentou a questão da modernidade e muito inspirador começar e terminar com o Bell Hooks. Bom, eu vou falar de um outro lugar, do lugar, então, do campo da informação, da ciência da informação, da biblioteconomia, da arquivologia, são os meus assuntos, eu acho que tem muita coisa a complementar aqui, eu acho que é sempre muito bom exatamente a gente escutar coisas diferentes, e aí eu queria começar, foi muito bom o João Marcos ter dado essa oportunidade de a gente fazer uma apresentação mais informal, porque eu quero falar de um lugar que eu acho muito importante, que é o lugar hoje em que a minha instituição, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela construiu, agora, há relativamente pouco tempo, um programa chamado Formação Cidadã em Defesa da Democracia. Esse programa congrega pessoas, então, de vários campos da nossa universidade, da computação, da farmacologia, da bioquímica, da microbiologia, da comunicação, do direito, da ciência política e outros, que estão todos preocupados, então, com essas questões da desinformação, e é um projeto que está vinculado ao grande programa do Supremo Tribunal Federal de combate à desinformação e ao discurso de ódio. Então, é desse lugar que eu gostaria de falar, de como, inclusive, eu digo isso, inclusive, porque muitas pessoas têm questionado se desinformação é o melhor conceito, se desinformação é a maneira mais adequada de trabalhar com o problema, então, a gente, durante um tempo, usou muito o conceito de pós-verdade, durante, fake news é uma expressão que caiu fortemente no uso cotidiano, no uso das pessoas, dos meios de comunicação, das redes sociais, mas me parece que desinformação vem sendo o conceito mais efetivamente utilizado com os problemas que ele tem, inclusive com uma dicotomia que às vezes é um pouco enganosa de que desinformação seria o contrário de informação, não é esse o ponto, na verdade, então, algumas pessoas poderiam dizer assim, então, tem conteúdos desinformativos e conteúdos informativos, na verdade, a desinformação também é uma informação, sobretudo, porque é possível você ter conteúdos, uma distinção que a gente poderia pensar é informação falsa, informação verdadeira, mas, na verdade, a gente tem, inclusive, conteúdos verdadeiros que promovem desinformação, por exemplo, quando é um conteúdo antigo, que é veiculado como se fosse atual, quando é um conteúdo descontextualizado, uma parte verdadeira, mas que retirada de onde ela está, ela também promove desinformação, então, na verdade, a gente tem um tema que é muito polêmico, mas que está envolvido nele, e isso é que é importante dizer, as intenções de fraudar, as intenções de enganar e de promover dano, de promover prejuízo a determinados grupos sociais, a determinados movimentos, a determinadas minorias, e no nosso caso aqui, particularmente na mesa que nos interessa hoje, de degradar, de tentar destruir a democracia. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar, sobretudo, porque, eu vou aproveitar aqui, a gente combinou 20 minutos, e eu vou ficar nos 20 minutos, João Marcos, mas, de uma maneira mais solta, então, um pouco mais informal, mas eu tenho participado de muitos eventos sobre isso, eu tenho assistido muitos eventos, e alguns eu assisto, alguns eu participo, como todo mundo aqui, mas, eu queria dizer, assim, destacar, que a gente, quando a gente fala de combate à desinformação, muitas vezes, algumas pessoas, então, dizem, ah, mas e a liberdade de expressão, não pode censurar conteúdos, e aí, então, agora, se for uma piada, se for humor, se for uma ficção, uma lenda, nós vamos também cercear, porque ela não é verdadeira, não é disso que se trata, e eu quero dizer com isso, que muita gente atrapalha as discussões sobre desinformação, levantando falsas problemáticas que não têm a ver com ela, então, não é assim, então, não é que agora vai censurar lenda, vai censurar humor, vai censurar ficção, claro que não é isso, não é disso que nós estamos falando, mas nós estamos falando, sim, de conteúdos, de fontes de informação, que se pretendem ser verdadeiras, ou seja, que se pretendem estar em conexão com evidências, com fatos verdadeiros, e que fraudam isso, de alguma maneira, para tentar enganar as pessoas e conduzir as pessoas a tomarem decisões baseadas em informações falsas, então, eu quero dizer com isso, que, então, eu sou de um campo, que se chama ciência da informação, é um campo que tem algumas décadas de existência, na verdade, ele nasceu na década de 1960, por outro lado, ele é muito mais recente do que outros campos, inclusive educação, história, enfim, que vão ser falados aqui também, mas é curioso e eu queria destacar isso, porque a ciência da informação nasceu fortemente vinculada ao conceito, à noção de sociedade da informação, e essa noção, ela nasceu muito fortemente ligada a um espírito, né, muito eufórico, a um espírito muito otimista de que, com amplo acesso à informação, nós teríamos sociedades mais sábias, sociedades mais democráticas, sociedade mais tolerante, sociedade mais racionais, então havia essa ideia de que, quando as pessoas, então, na verdade, nos anos 1960, a internet estava nascendo ainda, já existia conexão para computadores, computador já existia, não existiam os microcomputadores, e 30 anos depois, na década de 1990, é quando a gente efetivamente tem acesso à internet nas casas das pessoas, enfim, então, disseminada, e isso se agrava, então, isso aumenta no século XXI, e a internet, as redes sociais, os motores de busca, etc., então, é claro, sem esquecer que há parcelas significativas da humanidade que estão apartadas desse processo, isso é verdade, mas, por outro lado, a gente tem um aumento de amplo acesso à informação por parte de grandes camadas sociais, o que não nos conduziu àquela promessa colocada, então, algumas décadas atrás, de sociedades mais tolerantes, mais racionais, etc., na verdade, em pleno 2023, nós estamos aqui discutindo que uma parcela significativa da população no Brasil, em outros países, é terraplanista, é contra a vacina, não acredita que nós já estivemos na Lua, não acredita, por exemplo, que o Holocausto existiu, acredita que as urnas eletrônicas foram fraudadas, foram para acampamentos nas portas dos quartéis, esperando ajuda de seres, enfim, de outros países, navios de outros países que estariam vindo para o Brasil, enfim, então, o que aconteceu se nós temos muito mais acesso à informação hoje do que tínhamos, e o que aconteceu nesse processo? Então, na verdade, o que a gente descobriu, e isso é extremamente importante, que não é apenas o acesso à informação, o acesso à informação do mundo inteiro em poucos segundos com os nossos smartphones, ela não garante por si sociedades mais críticas, sociedades, então, mais inclusivas, etc. Então, algo se passou na compreensão que a gente tinha desse processo, e é sobre isso que eu gostaria de falar, então, para introduzir o tema da desinformação, e eu vou, inclusive, utilizar aqui um autor que eu venho usando, e é muito curioso, que é um autor, inclusive, bom, que não está exatamente ligado a movimentos progressistas, a pensamento decolonial, etc., e é significativo isso também, que é o Anthony Giddens. Giddens é um sociólogo, acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora devem conhecer, e eu vou usar o Giddens porque o Giddens, naquele livro dele, As Consequências da Modernidade, ele diz, ele fala do processo de transição das sociedades, então, da Idade Média para as sociedades modernas, e ele fala que nesse processo atuaram, entre outros elementos, o que ele chama de sistemas peritos. Então, sistemas peritos são sistemas de excelência técnica em alguma dimensão da vida humana, então, seja na cirurgia, na medicina, na engenharia, na arquitetura, na nutrição, na enfermagem, etc. Então, a ideia de que, em vez de cada um de nós tentar agir em todas as esferas da vida, na verdade, nós vamos delegar a ação a um outro ser, e esse outro ser, ele tem a competência, a excelência técnica, porque ele tem um sistema formativo, um sistema de fiscalização, etc. Então, é importante dizer que a modernidade não inventa os saberes especializados, o que ela inventa é um conjunto de instrumentos para garantir a excelência ou a melhor atuação desses sistemas. E esses sistemas, também seguindo a discussão do Giddens, eles, para funcionar, eles necessitam fundamentalmente de um elemento que é a confiança das pessoas nas instituições que promovem e constroem esses sistemas peritos. Quero usar isso porque, quando a gente fala, então, de informação, entre os sistemas peritos todos estão aqueles responsáveis pela construção, produção e disseminação de conhecimento. Então, eu estou falando dos institutos de pesquisa, da ciência, das universidades, das escolas, do jornalismo profissional, etc. Então, claro, nós não estamos aqui dizendo que eles são perfeitos, que eles são infalíveis, e que eles também não podem estar submetidos a lógicas, então, de subserviência ao capital, ao pensamento eurocêntrico, etc. Mas, então, mas sim dizer que é necessário ter instrumentos ou ter instituições nas quais possamos confiar e que sejam as produtoras de conhecimento tido como verdadeiro. Então, não estamos falando da discussão filosófica de verdade, da possibilidade do ser humano descobrir a realidade, mas sim de consensos construídos entre nós. Então, por exemplo, se a gente vai dizer a Amazônia, as queimadas na Amazônia aumentaram ou diminuíram, não posso eu achar uma coisa e outra, o João Marcos aqui achar outra coisa, a Jane achar outra coisa. Nós temos uma instituição no Brasil que é o INPE que faz, que há décadas tem uma metodologia de medição disso e que é a instituição autorizada por nós a dizer se o desmatamento está aumentando ou está diminuindo, as queimadas aumentando ou diminuindo, etc. Mesma coisa em relação ao desemprego. Eu posso ter uma percepção minha aqui do meu bairro se o desemprego está aumentando ou está diminuindo e outras, Jane também, João Marcos também, o Saulo também, mas nós temos uma instituição no Brasil que mede desemprego, que mede há décadas como uma metodologia reconhecida internacionalmente que é o nosso IBGE. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando sobre maneiras por meio das quais nós, aqui no Brasil e em outros países, criamos instituições, criamos mecanismos para aferir a veracidade dos fatos necessários para nós conduzirmos a nossa vida. Se um medicamento é eficaz ou não contra uma determinada doença, se o uso de máscara é eficaz ou não, se a vacina é eficaz ou não, e assim sucessivamente. Então, é sobre isso que nós estamos falando e eu quero usar isso, então, para rapidamente aqui, eu já vi que eu tenho, já passei 12 minutos, dizer que é esse conceito de sistema perito em produção de conhecimento que nos tem conduzido mais recentemente à discussão sobre autoridades cognitivas ou autoridades epistêmicas, que são, então, aquelas instituições responsáveis por produção de conhecimento. E é justamente sobre isso, em relação a elas, que atuam os mecanismos, os fenômenos da desinformação. Porque, na verdade, então, a gente percebe que a desinformação atua em duas grandes frentes. Uma, que são as fontes de informação que reconhecem a legitimidade dos sistemas peritos, das autoridades epistêmicas, e tentam enganar as pessoas fingindo que são essas autoridades epistêmicas. Então, nesse primeiro movimento, a gente tem, por exemplo, as fake news. O que é fake news? É um discurso que finge que é jornalístico, então ele usa uma linguagem parecida com a jornalística, um visual parecido com o jornalístico. Muitas vezes o endereço, o site, é quase o mesmo de uma instituição jornalística, só que às vezes mudando uma letra ou alguma coisa assim, e que usa isso para propagar informação falsa. Total ou parcialmente falsa. Então, a fake news, a força dela é fingir que é jornalística. Então, sem ter a estrutura jornalística por detrás, sem ter, então, um código de ética, sem ter um mecanismo de responsabilização, de crime, inclusive, de poder responder por eventuais crimes cometidos, porque são grupos, são pessoas, grupos que muitas vezes, na verdade, não tem uma sede, não tem funcionários, etc., tem só a aparência enganadora de jornalismo. O mesmo mecanismo é feito por uma coisa chamada fake science, que são discursos, então, narrativas, conteúdos produzidos que fingem que são científicos, que usam argumentos de autoridade, nomes de universidades, etc., para promover conteúdos que não são verdadeiros, mas para que eles sejam, para que haja credibilidade, porque eles se parecem com conteúdos científicos, então, eles são aceitos pelas pessoas como sendo ciência. Junto com isso, a gente tem um fenômeno importante, que são os chamados clickbaits, os caçadores de cliques, que são grupos que perceberam que conteúdo falso é muito mais fácil de viralizar, de ser visualizado e de render, portanto, monetizar, do que conteúdos verdadeiros, então, são grupos que promovem informação falsa não necessariamente, portanto, destruindo as instituições de autoridade cognitiva. Esse é um grupo. O outro grupo, rapidamente aqui, são aqueles fenômenos que tentam destruir a confiança das pessoas nas autoridades cognitivas. Então, dentro desse grupo, o principal fenômeno que a gente tem visto no mundo inteiro, que o Brasil, sobretudo, o Brasil fortemente produz isso, são os chamados testemunhais falsos. São aqueles conteúdos produzidos por pessoas que se apresentam como gente comum, gente como a gente, inclusive falam errado, falam de maneira simples, apresentam câmeras tremendo, etc., e que retiram a força de sua legitimidade exatamente ao dizer que as instituições enganam, as instituições são todas doutrinadoras, manipuladoras, então, o judiciário, o sistema político todo, o sistema universitário, nós vimos recentemente os ataques todos ao sistema universitário, às escolas, então, a ideia de que todas as instituições são todas enganadoras e a verdade está com a pessoa comum, a verdade está com o cidadão de bem, entre aspas, então, que é aquele que se apresenta como não tendo interesses, não tendo ideologias, e, na verdade, exatamente por isso é que ele é o portador da verdade. Então, esse é um primeiro modelo que está diretamente associado a alguns fenômenos que vêm sendo mapeados por sociólogos, antropólogos, psicólogos do momento contemporâneo, como o chamado culto do amadorismo, dá uma certa valorização de conteúdos produzidos por amadores e, portanto, anti-especialista, anti-inteletualista, a chamada falsa equivalência que tenta igualar opiniões de pessoas a avaliações científicas de especialistas, etc. Nós temos vinculado a isso também o chamado discurso de ódio, ele é extremamente importante, e veja, o discurso de ódio, ele não necessariamente é avaliado em termos de falso e verdadeiro, mas, sobretudo, em termos de produzir reações emocionais nas pessoas para que as pessoas abdiquem da razão e atuem com base no medo, no pânico, no ressentimento e no ódio. Quem é movido por emoções está muito mais preocupado em destruir o outro, destruir o adversário, do que em estar com a verdade, de procurar ver se o conteúdo é verdadeiro ou falso. Então, o discurso de ódio joga um papel muito importante nesse processo e as teorias, as chamadas teorias da conspiração, que sempre existiram, mas que estão agora fortemente impulsionadas, sobretudo porque a teoria da conspiração tem um papel muito importante. Ela prepara os indivíduos, acostuma as pessoas a acreditarem em coisas mesmo quando não há evidência sobre ela. E é justamente porque não dêem evidência, porque a evidência é escondida pela conspiração, que as pessoas precisam acreditar. Então, na verdade, a teoria da conspiração fomenta uma atitude fanática por parte das pessoas, que é dúvida de tudo, menos do grande líder que é o que o revela a conspiração existente. Eu vou concluir aqui, eu vi que faltam três minutinhos, eu queria ligar, então, essas questões todas com a democracia para dizer, então, que, seguindo aqui um autor que nos é muito caro, Habermas, quando ele fala da democracia e tal, das condições de exercício da democracia, Habermas diz que para existir democracia, a democracia pressupõe, um, sujeitos com direito à existência. Então, se eu falo que eu vou metralhar os meus adversários, eu vou exterminar os meus adversários, não tem democracia possível, se tem um grupo que acha que o outro tem que ser exterminado, não há democracia possível. Dois, todos os grupos têm direito a voz, então, têm direito a apresentar os seus argumentos, as suas demandas, as suas compreensões, o que significa, então, que num contexto de bolhas informativas, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, de extremismo, essa condição também não se verifica. Três, que exista um debate racional entre os sujeitos, portanto, não pode ser um debate movido pelo fígado, não é um debate emocional em que os sujeitos apenas querem lacrar, apenas querem aparecer e não querem efetivamente conduzir logicamente determinados argumentos. E o último, que essas discussões racionais entre sujeitos que têm direito à voz e à existência, que ele aconteça pautado na realidade, pautado nas evidências. Não tem como a gente ter um projeto baseado em mentílica, não tem como ter uma política pública de saúde baseada em informação falsa de que a vacina implanta chip nas pessoas, de que a vacina magnetiza as pessoas, de que a vacina vai transformar pessoas em jacaré, por exemplo. Não tem como conduzir uma política pública nesse sentido. E a mesma coisa vale para as eleições, para a universidade, para o sistema educacional, etc. Então, quero concluir com isso que hoje não tem como quem trabalha com informação, com fontes de informação, com competência em informação, não estar ligado, não se preocupar também com as questões da democracia, do avanço do totalitarismo e em como, por meio da informação ou da desinformação, se pode destruir e corroer as instituições que, por mais que elas tenham problema, então o nosso desafio é melhorar as instituições e não destruí-las e substituí-las por regimes de totalitarismo, violência, ódio e agressividade. João Marcos, eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, termino aqui a minha apresentação e a gente vai agora para o debate, para as perguntas que estão colocadas. A Joia Carlos, obrigado aí pela tua fala, muitas questões colocadas, fiquei repletindo bastante assim de como a gente pensar essas duas falas, né, de vocês interagindo aí em alguns processos e eu vou fazer algumas provocações, alguns comentários e depois a gente parte para, já vi que tem alguns comentários aí do pessoal que está participando no YouTube e depois a gente vai chegar neles e eu acho que aqui a partir do nosso debate também vão aparecer algumas questões aí colocadas. Então, se o pessoal quiser colocar comentários ou perguntas, já pode ir colocando para a gente ir se pautando sobre isso. Então, eu fiquei assim muito mexido com a fala de vocês por algumas questões colocadas, né, e eu acho que assim, a gente ter experimentado fazer essa apresentação da trajetória formativa da gente, eu acho que foi muito interessante porque trouxe alguns elementos para a gente pensar, né, não só o que nós somos hoje, né, com professores, pesquisadores da universidade, mas como a gente foi se entendendo nesse processo todo e como olhar para trás faz sentido da gente entender como é que todo esse processo vai sendo algo que vai contribuir para as reflexões da gente hoje, né. Então, eu achei que foi muito legal o exercício que a gente fez porque trouxe algumas questões assim, para refletir, que vieram para a reflexão, na verdade, né, a gente trouxe essas questões para a reflexão, elas tiveram presentes. e aí fiquei muito assim, pensando, Carlos, a gente, você terminou a sua fala, né, buscando aí a questão da diferença dessas formas de agir, né, no processo da desinformação, dentro do contexto informacional, e a gente no laboratório, num seminário interno, a gente discutiu um texto exclusivamente voltado para o discurso de ódio. e era o caso daquela atriz que agora eu esqueci o nome dela, e a memória que foi atacada nas redes sociais, esqueci o nome dela agora. Saulo, se soubesse lembrar, coloca por aí no... Tanta gente que foi atacada que a gente... Você fala assim pela atriz que foi atacada, poxa... Foi. Agora, o nome me veio texto, mas se o Saulo lembrar aí, o Saulo estava... O Saulo está botando a Thaís Araújo. Ah, eu pensei na Thaís Araújo, mas... Isso, isso. Obrigado, Saulo. E assim, a dinâmica do discurso de ódio é uma dinâmica muito própria, e que se a gente não entende como é que ela funciona, de reafirmar determinados valores como se eles fossem verdadeiros, e fazer uma multiplicidade de... de ataques, mas todos reforçando um determinado estereótipo de maneiras diferentes, e aí a gente começa a pensar, não, são coisas diferentes que estão sendo ditas, mas não, é a mesma coisa, só que você muda um pouco a roupagem do que está sendo dito, você bombardeia, aí no caso a Thaís Araújo, com esse discurso de ódio, trazendo os estereótipos mais racistas possíveis, mas sendo compreendidos dentro de uma lógica, vão sendo colocados dentro de uma determinada lógica, que a gente fica, acaba sendo, fica meio perdido, não é, pongo? O troço está tão reforçado que isso produz uma uma incerteza de se aquilo tem validade ou não, então, isso acho que acaba sendo algo que vai nos vai minando um pouco essa confiabilidade do que a gente imagina que seja e do que está sendo dito. E fiquei pensando, assim, nesse discurso de ódio que está muito presente, esteve muito presente, muito mais presente, né, nos últimos anos, e que a gente hoje, eu acho que ele continua presente, mas que tinha muito mais força no governo passado, esse discurso de ódio no próprio processo educativo, né, onde as culturas negras, indígenas, elas vão sendo retiradas do próprio conteúdo escolar, as festas que antes eram festas que eram possíveis de serem feitas na escola, essa ideia de uma multiplicidade religiosa, por exemplo, né, você canaliza tudo para um sentido, um único sentido de uma festa que seja cristã aceitável, por exemplo, você retira todas as outras possibilidades, isso está nesse sentido, né, o discurso de ódio contra as cotas, contra estudantes negros, isso tudo é muito presente, a gente acaba convivendo com isso, né, como professores e como alunos, a gente acaba convivendo com isso, e como é que isso mina também o próprio processo educativo, como é que isso está bastante colocado, né, então, algumas questões, assim, se vocês pudessem retomar, de, nesse sistema, como é que a gente consegue lidar com isso, né, é um bombardeio tão grande, as universidades foram bombardeadas, né, era lugar de plantar maconha, de pessoal andar nu, era tanta coisa, né, que a confiabilidade em relação às universidades, aos professores, sim, não sei com vocês, mas muitas vezes eu me sentia mal nesse sentido, né, bom, eu estou sendo equiparado aqui e aqui, na verdade, como professor universitário, né, o ataque era cotidiano sobre isso, e isso afeta não só aos professores, mas aos estudantes também, né, então, assim, como pensar essa relação com esse processo democrático, lidando com uma, com possibilidades, né, de, de desvelar essa desinformação, de desvelar o discurso machista, de desvelar o discurso racista, como, que estratégias a gente poderia pensar nesse sentido de uma educação democrática que possibilitasse a gente a se alertar, né, como agentes que estão colocados nesse processo, mas também poder trabalhar isso em sala de aula, poder trabalhar nas atividades fora de sala de aula, no processo formativo mais amplo. Eu sei que é uma bomba que eu estou jogando, assim, para vocês, mas era um pouco para, como é que isso mexe com vocês, né, para a gente poder iniciar aí uma conversa. Joguei a, a batata, Jane, está fechado. Não, é que o Carlos abriu primeiro, eu ia abrir aí, eu falei, então, vou ficar aqui. Por favor. Se a batata quente, né, o que eu queria falar? Eu queria falar duas coisas, né, a primeira coisa é que, quando eu me apresentei, eu falei do projeto, qual era a minha pergunta do projeto, porque eu queria entender porque as pessoas falavam que na escola, a escola pública durante a ditadura civil militar era um paraíso, né, que não tinha ninguém, que os alunos não matavam a aula, que era tudo, tinha o espetor, que os alunos eram respeitosos com os professores, com isso e tal, bababá, 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 o que eu queria falar, Carlos, é que o sistema educacional brasileiro, né, quando o João fala assim, ah, porque a gente foi muito atacada, a universidade foi atacada, que era um lugar de balbú, de orangado, a gente sempre foi, o sistema educacional brasileiro sempre foi atacado por fake news, principalmente o sistema público, né, ou ele se diz que ele é desvalorizado, que o professor não quer nada, que só quer greve, sempre, sempre, eu lembro muito bem de uma greve que teve do Pedro II, né, grande, acho que foi nos dois últimos anos do governo Fernando Henrique, Fernando Henrique queria naquela coisa de tirar, de terminar com o Pedro II, porque era educação básica, educação básica não estava na LDB para o governo federal, eu lembro que uma greve assim, imensa, e a, o Alexandre, eu esqueci o nome daquele, aquela beleza daquele repórter, Alexandre Garcia, sei lá, não esqueci ele, ele vai e coloca, e vai falar, e fala em pleno jornal nacional, que não era uma greve de nada, que os professores não queriam nada, que o importante era para que os professores fossem todos demitidos, né, porque eles não queriam era trabalhar, né, e esses ataques são sempre, são consecutivos, é um ataque que começa lá no, no, no governo Getúlio, quando o sistema educacional vai se tornando, então, sempre teve, né, não só para os professores, como também os discentes, principalmente no sistema público, o sistema público sempre foi o alvo, das fake news, né, e a gente sabe que fake news não é de agora, o que aconteceu é que a gente teve um governo de fake news, né, um governo institucionalizado por fake news, né, tal qual o governo argentino agora, né, que se chega ao poder, né, através de fake news, e além de uma outra questão, que além da fake news, que hoje piora o cenário, que são as, aí as, né, as inteligências artificiais, né, que é um outro, que já é um outro patamar, né, como dizia, dizem o pessoal de futebol, um outro patamar de organização, institucionalização das fake news. Então, isso era um ponto. Eu acho, João Marcos, que, pelo menos na universidade, uma das formas que a gente tem, uma das formas é essa, a gente estabelecer nos nossos projetos, sejam eles de pesquisa, ensino, extensão, e no nosso currículo, e colocar no nosso currículo, discussões que sejam fundamentais da realidade brasileira hoje. Então, quando a gente fala em racismo, machismo, homofobia, né, fake news, né, perseguição, perseguição ao sistema educacional, a gente está fazendo isso, então, a gente tem que colocar isso no currículo. E no currículo, nas diversas formas que a gente tem dentro da universidade, que não é só o ensino, é a extensão, é a pesquisa, né, então, a gente tem que colocar. Eu penso que o grande, a grande, a grande forma da gente colocar isso é isso, trazer isso para dentro da sala de aula, a gente não ter medo de discutir, né, e se colocar frente a esses impasses. Esses impasses hoje são fundamentos para a gente transformar a educação, realmente, educação democrática, a gente não ter medo de discutir isso, eu acho que é. Eu, pelo menos, ainda estou entrando nesse campo. Agora pode, Carlos, aí, já falei. Pois é, Jane, eu fico até assim, a pergunta do João Marcos foi sobre a educação, eu vou dizer, eu fico até sem saber o que responder exatamente, mas na condição de professor eu vou compartilhar com vocês aqui algumas coisas que me preocupam. E aí eu vou tomar a liberdade de contar um caso meu, eu tenho uma disciplina que é Fundamentos da Ciência da Informação, que eu começo, a primeira unidade é uma discussão sobre ciência comum, ciência, religião, e que prepara o terreno para a discussão do conhecimento científico, para depois a gente entrar no conhecimento científico da disciplina que nos interessa. eu sou professor universitário há 24 anos, há muitos anos, quando essas aulas começavam, eu lembro que sempre tinha ali na turma alguém que era, que não acreditava que o ser humano esteve na Lua, aí, terraplanista nem tinha, mas tinha uma vez uma pessoa que foi levada por alienígenas, morou no outro planeta e voltou, e eu lembro que a gente tratava isso quase como algo meio ingênuo, assim, do tipo, a pessoa acha que a Terra é plana, ou tudo bem, assim, e continuava a disciplina, né? E aí, nos últimos tempos, começou a ficar mais grave, porque tem dentro de sala de aula pessoas que chegam e falam, ó, a Terra é plana mesmo, esse negócio de vacina é tudo mentira, e aí vai indo, assim, olha, a ONU, na verdade, é uma organização pedófila que está querendo dominar o mundo, e aí, por exemplo, uma área igual, a área de humanas, a gente trabalha muitas vezes em conexão com alguns princípios da Unesco, né? A Unesco tem alguns manifestos, algumas, inclusive, o manifesto da Biblioteca Pública, que para a gente, da Biblioteconomia, é fundamental, então, aí começa a ficar difícil, assim, então, eu confesso para vocês, assim, que eu tenho tido dificuldade, e eu tenho visto muito relato de amigos meus, professores de Ensino Fundamental, Ensino Médio, que chegam, assim, estão no meio da aula, e aí alguém fala assim, ah, eu vi num vídeo, lá, não sei onde, que isso aí, tudo que você está dizendo, não existiu, professor, você é iludido, na verdade, esses fatos não aconteceram, e, sabe assim, quando não chega naqueles casos mais graves, que a gente também tem visto, que é, e a mãe, e o pai do aluno lá na escola, mandar, demitir professora, mandar demitir professora, a gente tem visto isso acontecer muito, né? Recentemente, só para dar um exemplo agora, dos últimos dias, uma professora que foi demitida, eu não me lembro mais do estado, porque passou um filme chamado A Guerra do Fogo, em sala de aula, Guerra do Fogo, acho que todo mundo, quem não conhece, é um filme que se passa, então, na pré-história da humanidade, que mostra alguns fatos ali, da descoberta do fogo e tudo mais, claro que tem nudez do filme, porque o filme retrata o momento em que não existia roupa, e aí foram pais dizendo que a professora estava levando os meninos para ver pornografia, etc, e a escola demitiu a pessoa. Gente, esses casos, então, me parece, agora tentando elaborar aqui, mas me parece, a gente ainda está, nós fomos atropelados por isso, então, acho que Jane levantou muito bem, fake news, informação falsa, sempre existiu, nós sempre tivemos, inclusive na área de comunicação, a gente tem, a área de comunicação, tem um século de que ela está mostrando como é que rádio, televisão, manipulam, conteúdos para prejudicar determinados grupos, determinados movimentos, etc, a gente tem, agora, tem um fenômeno novo aí, que tem a ver com as tecnologias, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a organização, a orquestração de grupos políticos, etc, que dá uma dimensão nova para esses fenômenos, então, me parece que a gente está num primeiro desafio ainda, que é compreender esses fenômenos para desenvolver as estratégias de combate a eles, né, claro, não dá para esperar uma compreensão total, mas a gente, na verdade, está caminhando, tentando entender o que está acontecendo e elaborar, então, algumas estratégias para lidar com isso, tanto em sala de aula quanto na vida cotidiana também, nós temos visto aí nos últimos anos grupos que as pessoas estão brigando nas famílias, brigando nos bairros, nos condomínios, por conta de informação falsa, por conta de discurso de ódio, então, a gente tem, acho que do mesmo jeito que há algum tempo atrás, a gente teve uma educação voltada para sessões ecológicas, para meio ambiente, também há pouco tempo a gente teve, né, vem tendo discussões voltadas, então, para inclusão, né, ou para pluralidade, mais do que a diversidade para pluralidade, a gente também vai precisar de uma educação para a desinformação ou para ambientes de desinformação, e acho que a gente ainda está construindo isso. É, Carlos, muito legal, muito legal a fala de vocês, eu fico aqui coçando, assim, sabe, um monte de coisa para falar, para perguntar, a gente vai passar daqui a pouco já para as perguntas do pessoal, para a interação com o pessoal, eu só fiquei, quando vocês, na fala de vocês, Carlos e Jane, eu lembrei de um simpósio que eu participei um dia desse aí, há umas duas semanas atrás, que era sobre saúde mental e saúde coletiva, né, a coletividade, a comunidade no processo de suporte para a saúde, e uma das questões, um dos palestrantes falou sobre o adoecimento no universo universitário, no âmbito universitário, e assim, achei muito interessante, porque ele faz uma relação muito aproximativa entre o neoliberalismo e a produção de determinadas exigências que vão passar por todo o processo educacional, e ele está falando da universidade, mas a gente pode pensar em todo o processo educacional, dessa ideia de produtividade, e aí, Carlos, quando você estava falando, por exemplo, eu fiquei pensando, é impossível a gente absorver todas as informações que são produzidas, então, esse acesso à informação não significa a quantidade de informação, então, eu fiquei pensando nisso, como trabalhar isso, como as pessoas se trabalharem, mas o acesso à informação não é acesso a toda a informação, porque é impossível a gente acessar com a produção de informação que a gente tem hoje pelas tecnologias, que você está trazendo. E uma outra coisa que aí fiquei pensando na fala de vocês e propriamente na fala da Jane, é esse sistema que é reproduzido na universidade da competição, então, competir por nota, competir por quem termina primeiro, competir por trabalho bem feito, pelos melhores trabalhos, por prêmios, e essa produtividade, aí, de um lado, tem que acessar todas as informações, tem que estar antenado com todas essas informações, isso tem um desgaste emocional para as pessoas, porque nós não damos conta, nem nós que estamos aqui, que somos, voltamos a nossa vida para a pesquisa, não consegue isso, então, essa ideia de produtividade, ela é muito negativa nesse sentido, então, também como pensar nos sistemas informacionais e nos sistemas educativos também, como a gente refletir sobre esse processo neoliberal, da competição, da produtividade, de ter que fazer tudo e ter que fazer tudo rápido, não sei se isso traz alguma coisa para vocês, assim. Eu queria falar, você me levantou algumas questões que me fazem pensar, relacionando com o que o Carlos falou, sobre esse processo de a gente absorver esse momento que a gente está vivendo, tem sido muito difícil, eu acho que hoje a gente ainda, a gente nem absorveu a questão das fake news e está agora sendo emparedadas pela inteligência artificial, artificial, né? A gente não absorveu o uso do WhatsApp, do Telegram e vem cruzando, assim, a inteligência artificial. E eu acho que hoje é fundamental que a gente converse sobre isso nas universidades, é fundamental, por quê? Porque se nós não colocarmos isso como palco de discussão mesmo, de tentar entender junto, não só entre a gente e os docentes, mas junto com os discentes, a construção vai cada vez ficar pior, porque quando a gente perceber, a gente não vai ter mais condição de criar mecanismos não é mecanismo de controle, mas mecanismo de entendimento mesmo do uso dessas ferramentas. Então, a gente não vai poder dizer que não vai usar as ferramentas. As ferramentas estão dadas, eu pelo menos entendo isso. Elas estão aí e a gente não tem como dizer que a gente não vai usar. O que a gente tem que entender é como que nós vamos trabalhar isso enquanto professores, enquanto formadores de novos profissionais. Como é que, assim, eu trabalho com licenciaturas. Então, o pessoal das licenciaturas, como é que eu faço? Eu tive uns casos nos últimos meses complicados, com a relação da inteligência artificial. E aí, eu chamo a atenção naquele caso, cara, você vai ser docente. Eu estou aqui, mas você vai estar no meu lugar. Como é que você trabalha isso? Como é que está a questão do conhecimento? Quer dizer, a gente vai ter que abrir espaço e aí o currículo nosso, eu fiz um texto junto com um grupo, um pessoal do meu projeto de pesquisa, final de 2020, início de 2021. Nós fizemos uma análise dos cursos de pedagogia do Rio de Janeiro, quais deles tinham discussão sobre a questão das tecnologias, do uso das tecnologias. E nós percebemos que o curso que tinha mais tempo, mais horas de discussão no curso inteiro, tinha 3% da carga horária total. E aí? Bom, João, eu vou completar só, então, acho que um pouco na linha do que a Jane colocou, mas respondendo a sua questão da competitividade, eu já vi em vários eventos dos quais eu participei chegar nesse ponto de que tipo de atividade científica a gente precisa para um mundo infodêmico, para um mundo da desinformação. E aí, com certeza, quando você tem uma ciência que a preocupação dos cientistas é um vencer o outro, é um chegar na frente do outro, a gente tem uma ciência que é surda às demandas políticas, sociais, da época dela. Então, a gente tem um sistema, por exemplo, que valoriza muito mais a publicação do que a extensão. Então, a gente tem um monte de pessoas que deixam a extensão para lá, porque na gincana ela não vale. Então, o tempo que eu gastaria numa extensão, eu publico dois, três, quatro artigos. Então, acho que isso é muito sério, sim, essa lógica, a gente tem pessoas produzindo, falando isso, publicando sobre isso, mas a gente tem uma engrenagem da lógica científica que é toda construída nesse sentido, então, da competição. Então, na verdade, o outro cientista, o outro pesquisador, ele não é o meu amigo, ele não é alguém que soma comigo, ele é um adversário que eu preciso vencer se eu quiser a bolsa, se eu quiser o prêmio de primeiro lugar, enfim. Então, isso é muito sério, a gente precisa discutir isso. legal, gente, obrigado. Eu vou pedir o Salvo que traga algumas questões, para a gente interagir com o pessoal que está participando aí com a gente. Você pode colocar aí algumas questões, pode ser na sequência em que elas apareceram, Salvo? Bom, está perguntando aqui, não está direcionado, mas eu acho que está aí ligado à professora Jânio, que acha do folclore e cultura popular na escola, a ressignificação das tradições de matriz africana. O debate hoje sobre folclore é um outro debate. Eu sou do tempo que a gente aprendia folclore com a ideia de que cultura popular era uma cultura menor. Então, a gente tem que, primeiro, saber qual é o significado de folclore quando você coloca aí. O que eu entendo assim é que cultura popular na escola, ela deveria ser um fator determinante da condução do conhecimento. Agora, ressignificação das tradições de matriz africana, eu vou te dizer que a maior parte das escolas nem estão entrando às questões das tradições de matriz africanas. O João Marco falou uma coisa que é impressionante. Tem uma coisa que eu não estou nem falando da questão das tradições de matriz africana. A festa junina, a maior parte das escolas públicas hoje no Brasil, elas são impedidas de serem constituídas. Por quê? Por conta justamente de duas ligações, uma relação com o catolicismo católico, ou com o cristianismo católico, que trabalha as imagens de São Pedro, São João e Santo Antônio, com uma ligação que está por detrás da festa junina, que se liga às tradições de matriz africana, sincretismo, não é dado, e algumas manifestações religiosas que estão na festa junina. E elas estão sendo proibidas, que não é uma questão, a festa junina há muito tempo, há muitos anos, há muitas décadas do século passado, que já não é mais uma questão religiosa, mas sim da cultura popular, de como que essa cultura popular se manifesta através dessa celebração que é ligada aos santos. Então, a gente entender a entrada disso na escola tem sido complicadíssima. E eu vou dizer, a gente tem duas, nós tivemos duas modificações na lei de diretrizes e base. em 2003, a lei 10.639, em que a gente traz a obrigatoriedade da história africana e afro-brasileira, da cultura, arte e história afro-brasileira. E, em 2008, a lei 11.645, que reforça essa questão colocando a questão indígena. Então, não existe isso. as questões tanto de cunho afrodescendente quanto indígena, elas têm, por obrigatoriedade de lei, estar nas escolas e não nas universidades também. Mas tem sido bem difícil. Obrigado, Jane. O Edson Pacheco, o amigo Edson Pacheco, está aqui falando há outros questionamentos também, não só da questão da... Mas também dia dos pais, dia das mães, tem outros questionamentos colocados também. É, mas a questão do dia dos pais e das mães nas escolas públicas tem sido uma outra discussão, que é a questão de que você não tem pai e mãe, aí você obriga, aí você... né, você quebra, né, muitas das vezes é um problema sério. Saúl, tem mais? O Armindo, Armindo faz parte do nosso laboratório, excelentes falas, adiantaria uma pergunta aos dois professores, como acionar a categoria desinformação em um contexto que se faz necessário pensar a educação a partir da pluralidade do saber? Obrigado, Armindo. Bom, eu acho, embora a Jane seja a pessoa a discutir pluralidade, Jane, eu vou tomar a liberdade de começar, então, eu vou apontar uma questão e aí eu passo para você, tá? Mas uma coisa que eu queria falar, que eu até levantei assim na minha apresentação, mas uma coisa que a gente tem estudado muito, é a importância de um fenômeno que é o efeito bolha, né, ou seja, que é esse momento, ah, é, pois a pergunta, a pergunta está na frente da Jane aqui, a gente não consegue vê-la, é, o efeito bolha, né, tem muita gente estudando isso, que é esse processo, por meio do, a gente sabe que os motores de busca e, sobretudo, as redes sociais, eles surgiram e tal, foram se desenvolvendo e depois de um tempo eles perceberam que se eles entregassem sempre o que a pessoa quer ver, aquilo que ela já concorda, eles iam ter mais tempo de dedicação dessas pessoas, né, é o conforto psíquico de você estar sempre recebendo aquilo com o qual você já concorda. Então, eles começaram a entregar conteúdos customizados e aí você começa a ver, as pessoas começaram a ver sempre o mesmo, o mesmo ponto de vista, então as pessoas foram deixando de ter contato com o contraditório, acho que é aqui que eu ligo, né, Jane, com a questão do pluralismo que você vai desenvolver. mas eu queria dizer isso que a gente tem alguns pesquisadores agora apontando a necessidade de nós furarmos essas bolas. Primeiro, as pessoas saberem que o efeito bola existe e segundo, da gente pensar em estratégias para desconstruir isso. Eu vou adiantar aqui uma questão rápida que eu até já vi que vai ter uma pergunta daqui a pouco, mas eu estudo práticas informacionais, eu estudo as práticas dos sujeitos nas redes sociais, nos ambientes digitais e um dos grupos que eu tenho olhado agora com alguma atenção é a tal da comunidade Redpill, que são, então, grupos de homens que acham que as mulheres se tornaram as grandes opressoras do mundo, que o homem não tem mais lugar, que as mulheres estão dominando tudo. E aí eu queria juntar isso, quando você falou mais cedo, João Marcos, do ódio, é porque como é que você vai ter uma construção de, assim, você tem um grupo social que enxerga claramente que a sociedade é dividida em homens e mulheres, esses grupos são antagônicos e aí você vai tendo a construção de relatos o tempo inteiro, assim, tudo que as mulheres querem é tirar dinheiro dos homens, tudo que as mulheres querem é ter direitos em relação aos homens, as mulheres querem controlar a sexualidade, e aí você vai tendo o reforço, porque aí um fala é a minha esposa faz isso, a minha mulher faz isso, a minha namorada faz isso, e aí você vai tendo um ambiente em que a pessoa fala uma coisa, ela só encontra concordância, por isso que chama, muita gente chama isso de câmara de eco também, a tal ponto que as pessoas vão vivendo numa realidade paralela mesmo, assim, então quem estuda esses fenômenos é preocupante, quando a gente estava, você falou dos acampamentos aqui, quando a gente estava nos bastidores antes de começar, você tinha gente que estava nos acampamentos, eu me lembro de uma coisa que surgiu, que é o seguinte, alguém levantou que o exército só poderia dar um golpe no Brasil se o Instagram deles tivesse 200 mil seguidores, então aí fizeram uma campanha para que na hora que atingisse 200 mil seguidores, o exército ia poder ir lá, fechar o Congresso Nacional, fechar o STF, teve gente que falou assim, ah, chegou o navio da Rússia, que o Vladimir Putin mandou os navios, agora ele vai entrar o exército aqui, russo, e vai fazer o golpe, então, é gravíssimo o nível, né, em que essas coisas estão acontecendo, e por que que eu juntei isso? Porque me parece que esse isolamento na bolha vai totalmente contra, você me corrige, Jane, vai totalmente contra a ideia de pluralidade, eu sei que pluralidade envolve outros aspectos também, mas isso é extremamente perigoso de pessoas que só recebem o mesmo tipo de informação o tempo todo. É isso mesmo, Carlos, e essa ideia de que a gente, como que a gente vai constituir um saber democrático que tem que furar essa bolha, tem que furar essa bolha, né, e esses aspectos, eles têm sido tão nocivos ao processo educacional que você cria grupos como Escola Sem Partido, porque esse mesmo cara que está aí, né, na Redfield, ele também está no... ele também é a pessoa que fundamenta que a escola tem que ser sem partido, sem ideologias, e que por isso tem que perseguir professores, professores que são críticos, que são esquerdistas, e o que que é ser crítico, o que que é ser esquerdistas para esses grupos, né, é qualquer coisa que seja contra a perspectiva, essa perspectiva da bolha deles, né, então, é, eu acho que eu já nem lembro mais qual era a pergunta, eu fiquei preocupada com você, eu ouvindo você, estava muito interessada, e essa questão da pluralidade, a pluralidade, gente, é uma perspectiva em que diversos grupos, né, com as suas subjetividades, convivam harmonicamente, né, no mesmo espaço, né, então, a ideia de tolerância, que é a ideia que foi praticamente desapareceu nos últimos tempos, não só aqui no Brasil, mas quase que no mundo inteiro, né, todos nós nos tornamos inimigos de alguém, e alguém acha que você é inimigo do outro, e essa, e isso impacta no sistema educacional, a gente, o Carlos está falando, né, nós tivemos, né, alguns alunos na Unirio, nos últimos anos, que eram extremamente violentos, que partiam para o ataque, que você não podia falar qualquer coisa, e eram pessoas que eram isso, que criaram uma bolha, eu lembro de que antes mesmo da pandemia, estava aquela história de um vídeo, que era uma peça de teatro, alguma coisa, lá do, não sei se era Holanda, se era alguma coisa, sei que era bem no norte da Europa, em que as pessoas faziam uma dança, todos estavam nus, né, e isso passou em todos os grupos de WhatsApp, como se fosse, cada semana era numa universidade do Brasil, era na Universidade de Santa Catarina, na Universidade da Bahia, era na Universidade do Pará, era na UFRJ, era na URURAL, era algo assim impressionante, e o pior de tudo era uma montagem tosca, porém, as pessoas acreditavam como dogma, como dogma, então, a perspectiva de pluralidade de pluralidade é justamente para tentar desconstruir essa ideia de bolha, é desconstruir que só um espaço é só para homens, que um espaço é só para mulheres brancas, que um espaço é só deixar essa concentração, quando você tem não só para além da diversidade, mas a construção de locais plurais, de espaços plurais, a ideia de democracia fica melhor, fica mais bem construída. Então, é isso. Saulo? Tem mais questões aí para a gente? para animar a noite? Deixa eu só tentar aqui uma outra forma, Saulo. Não, assim ficou só para não cobrir ninguém, mas vamos lá. Professor Carlos Armindo, não sei se foi essa pergunta que você se referiu, Carlos, diferenciar a pluralidade do saber em tempos em que os podcasts estão assumindo um papel quase que pedagógico. Não, não foi não, mas eu acho ótimo, Armindo, agradeço pela questão. Na verdade, a gente ainda, o outro desafio com o qual a gente está tentando aprender a lidar é esse de fontes de informação que aparecem e que muitas, como podcasts, como canais no YouTube, etc., e que não tem nenhum compromisso com responsabilização. inclusive muitos dos autores usam nomes falsos, cometem crimes de incitação ao ódio, de incitação ao crime, cometem. Então, na verdade, é uma discussão extremamente importante quando a gente fala, então, é curioso porque dentro do campo da informação a gente vem, tem um conceito que vem sendo resgatado agora, ou talvez resgatado não seja a melhor forma, que vem ganhando algum destaque, que é o conceito de certificação da veracidade de determinados conteúdos, de confiabilidade. O que significa isso? Durante muito tempo, a ciência da informação trabalhou com a ideia de relevância. Então, num monte de informação, vamos ver qual é a mais relevante. E aí, a gente descobriu agora que a relevância, inclusive, é muito grave, porque como a relevância é medida também em termos de popularidade, em termos de acesso, conteúdos falsos têm muito mais popularidade do que conteúdos verdadeiros. e mais, a gente tem percebido que, e aí é uma discussão muito forte do pessoal de economia política da informação, eles têm nos ensinado muito que a desinformação é um modelo de negócio. Então, as big techs, elas, na verdade, elas não têm interesse em combater a desinformação, porque a desinformação gera engajamento, gera anunciantes, então a gente sabe que muitos canais de informação falsa, total ou parcialmente falsa, muitos canais de ódio pagam para aparecer nos primeiros lugares os resultados, o modelo de busca, isso é gravíssimo. Então, nos mecanismos de recomendação de notícia, canais que propagam, por exemplo, conhecimento histórico falso, negacionismo histórico, eles ocupam, eles são muito mais populares do que conteúdos de canais, com conteúdo histórico, científico, certificado pelas instituições de pesquisa de conhecimento histórico. Então, isso é gravíssimo, porque quando a gente fala disso, mais uma vez, voltando ao início da nossa discussão hoje, as pessoas falam, ah, então vai censurar, não se trata disso, se trata, e aí é importante lembrar, quando o Jane lembra a gente que muitas coisas sempre existiram, crime de calúnia, injúria, difamação, sempre existiu também, nós temos legislação para isso, o que nós temos hoje são mecanismos para fazer com que calúnia, injúria, difamação, incitação ao crime, atentado à ordem democrática, se propaguem em uma velocidade muito maior, com uma capilaridade muito maior, e o mais importante, com anonimato. Então, com conteúdos que as pessoas fingem que são uma coisa e elas não são. Então, na verdade, o poder de fraude é que aumentou muito, a capacidade de conteúdos fraudulentos atingirem as pessoas e causarem estrago é que aumentou muito. Jane lembrou muito bem, eu me lembro muito bem, Jane, desse vídeo que você comentou, porque tinha gente na minha família que virou para mim e falou assim, é assim que você trabalha? É isso que você fica fazendo no Instituto Federal? Estou vendo aqui o vídeo, o vídeo mostra que ficam todos nus ali dançando em sala de aula, é isso que acontece lá dentro. Assim, pessoas acreditam, assim, que acharam mesmo que era isso que eu fazia. Então, acho que sim, voltando à pergunta aqui do Armindo, então, na verdade, quem discute mediação da informação, hoje está discutindo muito fortemente o quê? Está discutindo moderação de conteúdos e está discutindo maneiras de certificação de conteúdo. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, agências de checagem que são dedicadas a, quando tem um tema, então, que viraliza, eles têm equipes que se dedicam a estudar para efetivamente saber, colocar publicamente a discussão se aquilo é verdade ou não. outra iniciativa que eu queria rapidamente destacar é, também vindo do pessoal da economia política, os processos de desmonetização de canais que comprovadamente veiculam conteúdos falsos e conteúdos discriminatórios, conteúdos de ódio. Então, alguns grupos já mapearam quais são esses canais, quais são essas fontes de informação, e então, a estratégia é essa, quer dizer, não é tirá-los do ar, porque não tem jeito, não é impedir a circulação deles, mas é impedir ou pressionar os anunciantes, as empresas, as indústrias, enfim, a não colocarem, não vincularem suas marcas a esse tipo de conteúdo. A gente tem, as iniciativas estão acontecendo para campos diferentes, agora é isso, a gente está correndo atrás do problema também. Apesar da pergunta não ser para mim, eu quero falar alguma coisa também, fazendo igual você, Carlos. O meu problema não é ser o podcast, e eu acho que a gente tem que começar também a utilizar essas armas. A Ampu criou agora um selo, que é um prêmio, um prêmio, um selo, alguma coisa, não lembro agora bem, que é justamente o que a gente chama na história de história pública, transformar, porque o que aconteceu? A gente ficou muito tempo dentro dos nossos pares, não era fazendo vídeo pelados na sala, mas era a gente lá, nos nossos delírios acadêmicos, dentro dos espaços. A pandemia deu um choque na gente. A pandemia, não, a eleição do governo passado, mais a pandemia, nos produziu um choque, que é ver que esse pessoal sabia usar a tecnologia, e sabe usar a tecnologia, e continua sabendo usar a tecnologia, para construir grandes fatos. E tinham canais de história mentirosa, sem nenhuma formação, sem nenhuma produção intelectual, mas sim de achismos, e se colocando lá e a gente rindo. A gente sentava já, piada, quem assiste isso era piada. e eu acho que está na hora de que a gente também construa também os nossos espaços, como esse aqui hoje, de discussão e de apresentação de formas acadêmicas, epistemológicas, estudadas, de conteúdos, de ciência, que seja ciência para o público, que a gente consiga conversar com o público. a gente sair mesmo dos muros da universidade. E aí volta aquela história da ideia de que a extensão, e aí o contato com o público vale muito menos do que um artigo que ninguém vai ler na revista. Legal, legal. Legal trazer isso. Saulo. O Andrew, então, colocou aqui, a professora Jane, gostaria de um exemplo de como de forma prática a ciência da informação pode se esforçar para ser plural e desconstruir esse caráter eurocêntrico do pensar e existir. Eu acho que pode ser para os dois, né? Obrigado, Andrew. Olha só, Andrew, a primeira coisa que eu vou te falar é que eu estive no... Foi simpósio, né? Do arquivo, né? De arquivo, né? Eu estive na mesa de abertura do simpósio de arquivo e uma das coisas que eu falei, né, é principalmente que a gente tem que abrir esses arquivos, né, para apoio a grupos que estão, que foram invisibilizados socialmente na história do Brasil. O arquivo, os arquivos, né, as informações, elas devem ser ampliadas para além da construção de um conhecimento que, mais uma vez, eu acho que é um conhecimento acadêmico que muitas das vezes ficam nos livros de quem não vai ler. A gente, eu não estou dizendo que não vá se construir livros, eu não estou dizendo que não se vá fazer mais pesquisa, mas que a gente tenha que também constituir que em pesquisas de informação elas também podem ser políticas sociais. E é isso que eu acho que pode ajudar muito para a construção da pluralidade, né? Se elas estiverem, muitas das vezes os arquivos podem ajudar em muito, por exemplo, uma comunidade quilombola a ter seu registro, né? Então, quem trabalha no arquivo tem que ter o olhar sensível de ver quais os documentos são necessários e que são mais importantes para um grupo do que para outro. Para um grupo sempre teve, né? A lei de 1850 já deu de presente para eles tudo. Então, por exemplo, a gente pensar nisso. eu acho que é isso que a gente está pensando. A gente está pensando na população indígena, como é que a gente vai fortalecer as terras desse pessoal indígena, de como que a gente vai se constituir a história daqueles povos, né? Como é que a gente vai conversar? Nós estávamos conversando essa semana no projeto lá na minha reunião no meu grupo de estudos, né? De pesquisa. Uma das minhas orientações do próprio História pensando ainda no seu objeto, e ela veio com a ideia de... Ela quer falar sobre questão indígena, mas ela queria pegar alguma coisa que tivesse um impacto e ela falou que ela estava muito mexida, que ela tinha lido alguns documentos, eu acho que foi no Arquivo Nacional, sobre o massacre indígena durante a ditadura civil militar. Assim, é isso. essas histórias precisam ser públicas, essa informação precisa ser pública, ser colocada. Então, é uma das caras da ciência, da informação, que eu acho que pode nos ajudar a construir uma pluralidade, não só na educação, mas na sociedade brasileira. Eu só queria, antes do Carlos, se for falar, é que tem uma pergunta antes do David, que perguntou, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, o que fazer se algum professor trouxer a desinformação nas aulas, ou discurso de ordem e tal. Acho que tem um... pode ter um vínculo aí com essas duas questões, de como lidar com isso. Bom, então, eu vou só, sobre a pergunta anterior, então, né, Dudo, Andrew, eu acho que vou só apontar uma questão complementar ao que a gente apontou, que é o seguinte, nós sabemos também que tem uma lógica geopolítica mundial da distribuição do conhecimento científico, e que não é nem só da ciência da informação, acho que na ciência da informação é um pouco mais forte até do que em outras áreas, que é, só é considerado válido citação da Web of Science, só é considerado válido o artigo publicado em inglês, então, eu mesmo, Eugênio, eu vou te contar um caso aqui, para você, para quem está desenvolvendo, uma vez eu lembro que eu mandei um trabalho com uma revista da Inglaterra, um artigo, e ele voltou, porque ele falou assim, aí, uma dos pareceristas diz assim, você só cita autores locais, tem que citar autor internacional, quer dizer, autor brasileiro é considerado local, autor do Canadá, autor da Inglaterra é internacional, né, então, eu passei por isso, acho que muita gente já passou por isso, eu acabei não publicando esse artigo por causa disso, naquela época, mas enfim, então, a gente tem uma lógica que as áreas todas têm que lutar, algumas mais, outras menos, enfim, com estratégias diferentes. A pergunta do David, eu já tinha visto ela aqui, eu confesso que eu estava morrendo de medo dela, porque, olha, eu acho assim, é uma situação muito complicada, acho que a Jane vai dizer muito melhor do que eu, porque ela é da área, né, de pedagogia, mas eu queria dizer assim, é, olha, é muito grave, sim, a gente tem, aqui na minha universidade, né, nós temos professores negacionistas, nós temos, né, professor da área de biológicas que é criacionista, né, nós temos professor de ciência política que é contra a democracia, então, é complicado isso, e é muito difícil também, porque, é uma relação de poder, Jane, você explica isso melhor do que eu daqui a pouco, assim, mas o aluno é a parte frágil nesse processo, porque a gente sabe, inclusive, que quando aluno, inclusive, quando aluno sofre assédio, é muito complicado, porque se ele denuncia, ele vai ser perseguido por esse professor que assediou, eventualmente, por colegas dele, ele pode ter problema depois numa bolsa, numa seleção, então, muitos alunos têm medo, né, a gente já teve alguns casos famosos aqui no FMG, eu imagino, claro, nos outros lugares também, de alguém que teve coragem, né, de se, de resistir a uma conduta inadequada, e eu acho que esse caso é muito grave quando um professor, uma professora, né, traz esse tipo de coisa. me parece que, olha, se, entre outras possibilidades, claro, o professor tem que ter liberdade de cátedra, isso é extremamente importante, mas é muito importante que a gente não trabalhe isolados uns dos outros, então, eu acho que a gente, uma possível estratégia é que a gente converse sobre os programas, sobre o que a gente tem a utilizar nesse salão de aula, para que, eventualmente, um professor possa, inclusive, apontar coisas ou problemas no que o outro professor faz, né, eu já faço isso com alguns colegas quando eu submeto meus programas a eles, veja, não é uma relação de autoritarismo, é uma relação de companheirismo, na qual eu falo, fulano, eu estou dando esse texto aqui, você acha que é o melhor? Você acha que eu poderia trabalhar essa maneira? Então, se a gente consegue ter esse clima de construirmos juntos currículos, aí me parece, currículos, estratégias pedagógicas, etc., me parece que seria o momento para, eventualmente, a gente alertar colegas nossos em relação a isso, porque me parece que jogar responsabilidade nos estudantes para dizer, denunciem sozinhos e, de fato, eles são uma parte frágil nesse processo. E, Jane, eu queria te escutar sobre isso. Ai, ai, olha essa questão de... Bom, a gente tem que entender que a universidade não vai estar fora desses espaços, dentro da universidade. A gente também vai ter os mesmos problemas que qualquer escola lá do... A escolinha da Tia Teteca lá do... Do interior da cidade, vamos dizer, de uma cidadezinha dos milhares de municípios que Minas Gerais tem, por exemplo, o menor lá, o Sem Peixe, lá em Distrito Sem Peixe, eu sei que é bem longe. mas... E os professores dizer que só porque é professor você não vai encontrar um professor que é, que distribui desinformação, professor que é racista, professor que é homofóbico, professor que é marxista, professor ou professora, isso é a gente dizer que a gente está fora de uma... da sociedade. Então, o que o Carlos fala que o ideal é que se procure um professor que você sabe que você tenha maior intimidade e que seja uma pessoa que vai pelo menos tentar conversar e ver o que está acontecendo porque é muito difícil um estudante pelo menos sozinho ou uma turma apenas conseguir ultrapassar os limites que é o limite do poder. Não adianta, por mais que se fale a questão hierárquica é complicada. Por isso que a gente está falando por isso que eu falei desde o início que a gente tem nas universidades hoje é diversidade não pluralidade. Tanto é que não tem pluralidade que a gente tem uma discussão dessa e a gente fala para vocês que vocês vão ser os estudantes vão ser a linha mais frágil dessa cadeia porque é piramidal é piramidal e no topo dela está o professor ainda mais o professor universitário que acha que é o dono do saber o dono do conhecimento e o dono da ciência. Então é complicado. Ele pode estar falando a pior besteira mas ele é o dono do poder. Só reafirmei o que o Carlos estava falando. Obrigado. Foi uma questão que pega bem polêmica. Saulo o Adelson é isso? Ele tem uma pergunta dividida em duas. Primeiro está lá Nesses quase 40 anos de democracia pós-ditadura a educação escolar falhou na difusão dos valores democráticos e na formação cidadã. Aí tem outra parte. Existe correlação entre a negação da política a desinformação e os ataques à democracia? Posso falar um pouco antes? Só uma coisa, Carlos, depois você complementa se você achar melhor ou você dá outro caminhamento. Eu não acredito nessa ideia. Eu não sou a pessoa que levanta a bandeira para dizer que estava tudo errado. Para dizer que a escola não estava discutindo democracia e que por isso ela não estava dando os valores democráticos, ela não estava trabalhando racismo, ela não estava trabalhando isso, aquilo, e por isso a onda reacionária veio. O que eu percebo é que talvez, não, o que eu entendo é que sim, a escola estava começando a fazer nos últimos 20 anos do século passado e no início desse século, a gente vem vendo a escola tomar um outro corpo, trazer outras discussões. E quando a gente fala escola, escola como um corpo todo, e eu falo da educação básica e da educação universitária. E eu percebo que os ataques profundos sejam dessa onda da ultradireita, dos reacionários, do próprio neoliberalismo, eles foram muito mais fortes justamente com as instituições escolares, seja da educação básica ou da educação universitária. vocês podem ver a entrada do Temer em 2016, as primeiras ações que ele fez, ele fez três ações logo no início que eram todas um ataque à organização como estava da educação. a reforma do ensino médio por medida provisória, a modificação total da estrutura do Conselho Nacional de Educação e a retirada das pessoas que tinham, que estavam formulando, organizando a BNCC junto com a sociedade civil. Essas três situações, elas encarnam, assim, olha só, por quê? Se estava tudo tão ruim, se estava tudo tão bom para eles, se a escola não estava fazendo essas discussões, se a escola não estava indo para um caminho cada vez mais democrático, você não precisava fazer nada disso, deixava como está, está tudo igual da gente. Então, eu não entendo. Agora, entendo que a partir desse momento, a gente cria, se a gente tinha algumas dificuldades, as dificuldades que duplicaram, e com esse trio aí que você fala, desinformação, negacionismo, e a outra que eu não lembro mais qual é, ela ficou mais fortalecida. Essa é a minha perspectiva. É aí, Carlos. Perfeito. eu vou complementar, agradecer a Dalson, a Dalson é meu colega professor aqui do FMG, da arquivologia, a Dalson, a Dalson responderia melhor do que eu essa pergunta, mas, efetivamente, sim, me parece, a ideia do ataque à democracia, qual é a junção dele? A ideia do ataque, assim, porque a ideia da democracia é uma cultura do diálogo, é uma cultura do respeito à diferença, do respeito à legitimidade do outro. Então, você substitui isso por uma lógica, então, da destruição, uma lógica do individualismo, uma lógica do cada um por si e uma lógica de que as coisas devem ser pela força. Então, essas coisas estão conectadas. Não é à toa que a gente vê na campanha do Milley um monte de traços que foram da campanha do Bolsonaro, que foram da campanha do Trump, que estão no discurso do Orbán, que estão no discurso do Erdogan lá na Turquia, que estão, então, assim, na verdade, são apelos que estão sendo feitos a grupos, e a gente tem visto, aí a Dalson, eu tenho impressionante a quantidade de livros que tem saído sobre o medo da democracia, o ataque à democracia, desilusão com a democracia, a corrosão da democracia, então, são muitos pesquisadores que estão preocupados porque uma parcela da população que enxerga nas instituições democráticas, nas instituições políticas, porque elas, de fato, não são perfeitas, elas são cheias de falhas, mas então enxerga que é tudo hipocrisia, que tudo é falso e que, na verdade, tudo deveria ruir, só que aí, quando tudo vem abaixo, o que vem no lugar? Sistemas totalitários, e aí é que a gente vê uma incoerência, então, só para a gente pensar um exemplo aqui, muito simples, gente, os brasileiros votaram em 2018, eles queriam um político contra um sistema que não fosse do sistema político, votaram no sujeito que passou 27 anos na política, que colocou todos os filhos na política, ex-mulher na política, não tinha ninguém mais do sistema político do que o sujeito que as pessoas que queriam algo fora do sistema político, essas incompreensas, assim, e aí a desinformação é que ela joga, então, a desinformação joga um papel forte nisso, porque, então, a desinformação, o que ela faz é criar impressões erradas nas pessoas em relação a partidos políticos em relação a grupos, e aí vai num nível absurdo, Jane falou mais cedo aqui de que as pessoas querem acreditar, eu me lembro na campanha, numa das campanhas aí pra trás, uma das informações falsas que circulou é que um determinado político brasileiro tinha uma conta na Suíça de 400 bilhões de reais, quer dizer, um indivíduo tinha uma conta que é muito mais do que o PIB brasileiro, assim, por mais que eu odiasse esse político, o mínimo de raciocínio e de lógica que eu usasse, eu perceberia que a informação é falsa, mas quem está sendo movido pela desinformação, pelo ódio, não faz isso, né, e aí eu vou aproveitar, João Marcos, se você me permite, eu vou completar com a pergunta do Lucas Gabriel, que ele está logo aqui, que ele perguntou o que motiva o discurso, ele falou sobre o discurso de ódio, a questão motiva exatamente, então, o ódio, ele é orquestrado, ele é planejado, ele não é, essas coisas não brotam espontaneamente, a gente sabe, tem um gabinete do ódio financiado, funcionários públicos foram pagos para produzir discurso de ódio contra determinadas pessoas, a gente tem agora, se tem um filme que está no Opaí O2, tem uma campanha de ódio contra esse filme para as pessoas boicotarem esse filme, né, então, essas coisas são feitas porque quem, mais uma vez, quem age com ódio abdica da razão, e é tudo que esses grupos querem, que as pessoas abdiquem do raciocínio, do pensamento lógico, porque é isso que facilita a crença na desinformação, é isso que facilita a adesão a líderes populistas, a líderes fanáticos, né, a gente já viu isso muito em seitas religiosas, em grupos religiosos, e isso, né, a gente tem visto, quer dizer, isso também não é novidade, mas isso está com mais força em grupos políticos, não é à toa, inclusive, que muitos grupos religiosos ocupam o cenário político, né, nessa esteira do fanatismo e do ódio. Desculpa, eu juntei aqui, João Marcos, de uma forma de otimizar o nosso tempo. Eu acho que foi ótimo, a gente já estava pensando em pegar aí, né, Saulo, as três próximas perguntas, porque tem bastante a ver com isso que está sendo discutido, e estão mais direcionados para você, embora a professora Jane tenha toda a liberdade para assumir, aqui as pessoas estão direcionando para você, né, do Fiuza, depois, né, gostaria de saber do impacto do conteúdo reproduzido pela internet e como isso impacta a informação, qual é a dificuldade de punir o ódio reproduzido na internet. Em seguida, ele fala do que você acha, pergunta, que você ou vocês acham do marco civil do controle da internet. Eu começo, Jane, e depois você complementa. Bom, então, primeiro, sobre o marco civil, eu queria dizer o seguinte, eu não sou um pesquisador dessa área, mas eu acompanho muito os pesquisadores brasileiros que estão discutindo, mais uma vez, economia política da informação, essas questões, para dizer que, assim, a gente tem alguns desafios em relação a isso, porque nós estamos falando de legislações que são de âmbito nacional e a gente está falando de empresas que são transnacionais. Então, a gente está falando de mecanismos que são transnacionais, as big techs que são transnacionais. Jane falou mais cedo, assim, WhatsApp, Instagram, podcast, essas coisas vieram para ficar, e é para a gente usar. É verdade. Agora, elas são produzidas fora do Brasil e elas, muitas vezes, não se sujeitam. Vocês vão se lembrar na época que o Telegram foi convocado pelo Supremo Tribunal Federal e o Telegram não respondia, e não acatavam. O Twitter, que agora é o X, teve uma convocação que ele respondeu com um meme de desacato, um meme que era um, pode falar aqui, João Marcos, era um cocôzinho, dizendo, é isso que nós desejamos, esse é o respeito que vocês merecem de nós, você Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Então, o Marco se viu, assim como, e aí eu queria lembrar, o projeto de lei das fake news, que acabou assim, parece que ele foi enterrado agora, ele esteve perto de ir para a votação no determinado momento, e as forças políticas, enfim, a conjuntura, os ventos mudaram, e então, assim, não é perfeito, mas é extremamente necessário, então, me parece que esses projetos, eles ainda estão, o debate ainda é muito raso, o debate é muito fraco, nós temos hoje no Congresso Nacional bancadas que se dedicam só a polemizar, a criar bafafá para aparecer nas redes sociais, para fazer lacração, isso é muito grave, então, o nível é muito raso, nós temos grupos políticos, grupos muito sérios que vão debater e são achincalhados nesses momentos, então, assim, o nível do debate político é terrível, isso é muito ruim, de fato, e isso, inclusive, favorece, como o Adelson colocou mais cedo, os grupos de negação da política, os grupos, então, de ataque à democracia, então, acho que esse é o primeiro ponto, e o segundo, juntando com a segunda questão, da responsabilização, o Supremo Tribunal Federal está extremamente preocupado, eu comprei recentemente dois livros de advogados sobre conceito de fake news, sobre essa questão, porque eu estava querendo entender um pouquinho mais exatamente isso, é preciso tipificar as ações de fake news, de fake science, de ódio, para que se possa ter uma legislação de criminalização disso, quando é que essas situações são crime, então, a gente tem uma questão extremamente importante que é aquela desinformação, aquele compartilhamento espontâneo, digamos assim, que é a pessoa que recebe no WhatsApp e compartilha porque ela acha que está ajudando as pessoas, então, chega lá para ela um vídeo de que a vacina está implantando chip nas pessoas, ela fica desesperada e ela compartilha, claro que isso também tem uma responsabilidade, mas é diferente daquele que cria esse conteúdo, alguém que sabe que é mentira, que está inventando e que inclusive faz um vídeo manipulando ali algumas coisas para poder mostrar isso acontecendo, então, a questão da, e a gente sabe, a questão da intencionalidade, ela é fundamental no direito, ela inclusive determina a diferença de penas, ela determina a diferença de gravidade de crimes quando há intenção e quando não há intenção de fazer alguma coisa, então, sim, há uma discussão, há grupos no Brasil muito preocupados com a tipificação dos crimes para efetiva responsabilização e, portanto, para a punição, que é o que está colocado na pergunta. Jane, não sei se você quer me complementar. Tem pouca coisa para falar sobre o tema, não é? Eu estava lendo porque eu leio muito e já participei de alguns debates sobre a questão da inteligência artificial e também a mesma coisa, a legislação estava sendo, está sendo feita, porém, perrou lá no Congresso e nada andou. E também não sei se a criminalização vai resolver, só a criminalização vai resolver o processo. Eu, como uma boa professora, ainda acredito que só a criminalização não vai adiantar, a gente vai ter que passar por um processo pedagógico na sociedade brasileira para a gente entender como é que isso funciona e quais os impactos que essas coisas vão, estão dando no nosso país. Eu acho bom ser bem rápido, depois do que a gente passou pela, aí, do que a Argentina está, produziu aí o medo do ano que vem com o Trump, eu acho bom que a gente corra e comece a pensar num processo pedagógico bem rápido, porque só, só, só a criminalização nem sempre dá certo. Tem duas questões que eu acho que estão bastante interligadas, só para a gente também poder atender o máximo que a gente puder, por causa do tempo, o Lucas pergunta, a minha pergunta vai para todos os professores, como vocês lidam com as fake news no âmbito educacional, então, eu acho que isso já apareceu como tema em outras falas, né, talvez só pontuar alguma coisa, e o Charles, que eu acho que tem algo que está se aproximando, é qual o caminho para a universidade enfrentar disputa com a mídia tradicional hegemônica e até as digitais, mais democráticas, mais democráticas, porém pautadas pela apropriação e mercadologização da cultura. É, vou falar, mas, assim, a gente não tem uma receita pronta, né, eu acho que o, mais uma vez, eu reforço aqui que a discussão, ela tem que ser feita, né, a gente tem que debater isso, a gente tem que convocar a universidade a pensar, as universidades a pensarem os currículos, né, como que esses currículos estão sendo feitos, aonde que esses currículos, é importantíssimo, por exemplo, que os acadêmicos de medicina discutam fake news, nós tivemos problemas sérios, né, com o Conselho Federal e com o Conselho de Regionais de Medicina sobre a questão da vacina, sobre a questão do COVID, sobre o uso de máscara, né, eu tive um médico meu que morreu com COVID, porque, e lançava fake news de COVID o tempo todo, então, é, a gente precisa parar e pensar o currículo da universidade com base neste novo momento, onde essas tecnologias, elas não estão só ampliando o conhecimento, elas também estão constituindo conhecimentos inverídicos, né, que desestabilizam toda a sociedade, então, acho que a gente precisa pensar isso, a gente precisa discutir, né, em todos os âmbitos, bato de novo nessa tecla, ensino, extensão e pesquisa. Vai, pode, Carlos. Bom, eu acho que, assim, são questões que valem um debate, né, eu vou, eu rascunhei aqui alguma coisa, assim, porque me parece, eu acho que esse debate, assim, universidade-escola versus meios de comunicação, ele já tem uma história também, né, dessas discussões, e ela já foi, essa discussão, ela já foi para um lado, já foi para outro, então, já houve época, por exemplo, das pessoas dizerem, a escola tem que copiar a televisão, tem que ser tão agradável quanto a televisão, né, a gente tem visto agora algumas pessoas dizendo, assim, a ciência tem que fazer memes, igual no Instagram, tem que fazer uma lógica dos, né, assim, e a gente sabe que não é bem assim, quer dizer, os meios de comunicação de massa e agora, então, muitas fontes na internet, eles têm uma lógica do entretenimento, né, eles têm uma lógica da superficialidade, né, que não é a mesma lógica da universidade, que nunca vai poder ser, né, se a universidade não tem como, em alguns casos, não há competição, então, de vez em quando eu vejo, assim, ah, o Instagram de não sei quem da universidade, que tem 80 seguidores, vamos ver se ele alcança a cantora tal, que tem 8 milhões, não vai, não vai nunca, né, então, assim, tem umas ilusões, a gente tem que entender os mecanismos, a lógica dos produtos, dos diferentes produtos, né, os objetos, o que é execuível, o que é realizável, mas saber, a gente não vai entrar numa lógica de competir com a televisão, com o cinema, e não, também não vai competir com os influencers, né, com as estrelas dos meios digitais. Agora, o que a gente precisa, sim, né, e eu acho que essa aqui é a questão, é valorizar uma cultura, é produção, o estilo de uma cultura da valorização do estudo, da busca pelo conhecimento, da busca pelo conhecimento, né, certificado, sabendo que vai ter um monte de gente que vai continuar com os conteúdos de entretenimento, etc. Agora, aí, a questão da desinformação, ela aparece, porque o problema não é as pessoas, ter 8 milhões, 150 milhões de pessoas seguindo a cantora tal, o cantor tal, o problema não é esse, o problema é 8 milhões de pessoas seguindo conteúdos que, sistematicamente, produzem conhecimento de ódio contra indígenas, sistematicamente, produzem conhecimento de ódio contra algum grupo social, etc. Esse é que é o ponto, é disso que nós estamos falando. Bem, eu acho que eu me perdi aqui, ah, como é que lida com as fake news? Olha, num curso como os que eu trabalho, Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia, fake news é o assunto do curso, né, mas então eu vou responder pelos outros. Eu tenho visto aqui na UFMG uma iniciativa muito interessante, principalmente o pessoal de biológica está fazendo isso muito, que é levar a fake news para a sala de aula como exemplo, quer dizer, usar a fake news como ferramenta pedagógica, numa aula, sei lá, de evolução, ó gente, vocês já viram ter um grupo aqui compartilhando criacionismo e tal? Vamos ver aqui, o que tem de absurdo nisso daqui? Ó, o grupo que está dizendo que não teve escravidão no Brasil, vamos ver aqui, por que que isso está errado, né? Tem um professor da nossa escola, o Renato Venâncio, professor da arquivologia que eu admiro muitíssimo, o Renato fez um trabalho brilhante, esses livrinhos famosos aí de história politicamente incorreta das coisas, né, que vendeu igual água, o Renato Venâncio fez um excelente trabalho dizendo o que que tem de errado nos livros de história politicamente incorreta do Brasil, então assim, ele foi desmontando as coisas de uma maneira brilhante, assim, muito elegante, então eu acho, né, eu tenho visto outras pessoas fazendo isso em outras áreas também, então acho que isso me parece uma questão que poderia ser, é Lucas que fez essa pergunta, né, eu perdi aqui, mas é, eu acho que é uma estratégia entre outras, quer dizer, vamos trazer então as fake news para a sala de aula e vamos mostrar qual que é o problema delas, é um pouco o que as agências de checagem fazem de uma maneira diferente, né, mas é um tipo de trabalho relevante, eu tenho, eu participei de algumas bancas agora no ano passado, iniciando, de pessoas, né, de tese, dissertação, que o objeto de estudo eram agências de checagem, e eu achei muito interessante ver, assim, né, os bastidores da produção desse tipo de trabalho, como é que eles podem ser eficientes para desmontar algumas das estratégias de desinformação, porque a agência de checagem não só diz se é verdade ou mentira, ela mostra também qual é o mecanismo, onde que foi criado ali, qual que foi a coisa feita, porque muitas vezes você tem um conteúdo que é parcialmente verdadeiro e tem um elemento propositalmente falso inserido ali no meio, então as nuances, às vezes, são muito específicas, né, em relação a isso, não tem a informação verdadeira e a informação falsa, a gente tem um monte de coisa no meio do caminho. Eu acho que a gente consegue perceber, assim, a complexidade, pelas questões que estão sendo colocadas, pelo que a gente está se esforçando para dialogar com essas questões e a gente vê a complexidade do tema, né, desse assunto. Eu só queria aqui falar, né, primeiro tive uma provocação do Edson, amigo meu de longa data, que está querendo dizer a idade da gente, falou que em 1986 a gente estava caminhando ali pela Avenida Rio Branco e as manifestações, né, em prol da democracia e tal, a gente não pensava, né, o lastro disso e realmente eu acho que eu vim para um lado, o Edson está, por outro lado, também militando, né, essa questão dos processos democráticos e eu acho que isso faz parte, né, perceber isso, perceber esse lastro autoritário, totalitário, processo informacional e do processo educacional, isso faz parte. E a Maria Cláudia colocou aqui, filmaço, a Guerra do Fogo, que o Carlos lembrou, né, eu indico para os meus alunos a Guerra do Fogo, aí, né, porque é um filmaço, porque fala de muita coisa, né, o pessoal pega um minúsculo do negócio e, bom, isso aqui é prejudicial à saúde, não tem nada de prejudicial à saúde, né, são reflexões que a gente faz sobre a vida do ser humano desde a... da... da antiguidade, né, e a Ruth me provocou aqui em uma das minhas falas, mas aí eu queria que a gente pudesse talvez discutir isso, quando eu falei da questão, deve ter sido, acho que foi quando eu falei da questão do neoliberalismo no processo educacional, né, ocorrendo o fim da disputa e competição no meio escolar, universitário, sendo que não há lugar para todos, quais serão os novos critérios? Eu não sei se a gente tem instrumental para isso, Ruth, assim, para te responder a miúde, mas eu acho que a... o processo colaborativo é um deles, né, aprendizagem colaborativa, a inteligência coletiva que o Pierre Lévy vai propor, eu acho que são... tem N formas, se a gente for olhar aí pelo processo educacional pensado por Paulo Freire, por Rubem Alves e por tantos outros que vão pensar a educação de uma outra forma, a gente inverte isso, a gente pensa de uma outra forma. A questão é ter essa virada do pensamento, né, sair desse pensamento, que é um pensamento muito forte para nós, que é o da competição, que é o de estar por cima, estar em primeiro lugar, ter que subir ao pódio e tal, tem que quebrar. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui do processo decolonial, a gente tem que quebrar a ideia de educação da escola, da universidade, que sem isso a gente não vai conseguir, vai fazer transformações aqui e ali, mas que podem não ser muito efetivas, a gente tem que começar a pensar que outras lógicas são possíveis, outras lógicas de existir são possíveis, outras lógicas de fazer determinadas coisas são possíveis. A colaboração é uma dessas, você fazer um processo que seja colaborativo, e não só colaborativo entre discentes, mas discentes e docentes, né, porque já ficou claro para todo mundo aqui, nós não sabemos tudo, não estamos num pedestal, e também está aprendendo junto com as turmas que a gente dá aula, né, com quem a gente está envolvido. Eu acho que essa colaboração seria uma tônica para, pelo menos, para a gente dialogar com esse sistema de recompensas. Não sei se vocês querem comentar, porque eu acho que não tem mais, tem uma questão aqui da internet e tal, para a gente fechar num bloco. Não sei se vocês querem comentar ou se passamos para para outras questões. Vamos lá, então. O Fiuza, coloca lá, professor Carlos, gostaria de saber do impacto do conteúdo produzido via internet, como isso impacta na informação, com a dificuldade de punir o ódio, acho que você já falou um pouco sobre isso, não sei se queria... Essa daí já não passou, essa pergunta? Acho que essa pergunta já foi. se foi, vamos lá, então. Então, lá embaixo, Saulo, tem alguma coisa aí que eu perdi? Ah, tá. É, Saulo falou que é outra pergunta, mas repetiu o ponto que já tinha sido discutido. Então, Jani, tenho uma aqui para você, qual o conceito de memória e sua contextualização no ambiente escolar. o Igor colocou aqui, acho que é a última questão colocada, professores, ouvindo, ouvindo o fato, a fala de vocês, acabei de pensar aqui, eu, nesse problema das fake news, como só falta de informação, mas também porque a informação verdadeira não chega nessa bolha, como seria possível furar essa bolha. complemento da pergunta. Então, o conceito de memória que foi direcionado para você, Jani, contextualização no ambiente escolar e a questão da bolha, né? fechei aqui. Bom, essa questão do conceito de memória, eu vou te dizer, Fiuza, né? Fiuza, eu não entendi bem em qual perspectiva que você está colocando esse conceito de memória da construção. O que é conceito de memória para mim é duas horas de fala, porque o conceito de memória é um conceito bem denso e que tem uma perspectiva dependendo do lugar e você fala conceito de memória o que mais? Conceito de memória e sua contextualização no ambiente escolar. Olha, Fiuza, a ideia de memória e sua contextualização, eu acho que a gente, hoje a gente trabalha memória é quando a gente trabalha a questão do conhecimento histórico. Agora, se você falar do conhecimento histórico ou da questão étnico-cultural, como você formaliza isso, por isso que eu acho que eu teria que falar e pensar muito mais do que eu estaria para te responder aqui agora. Não estou pensando nisso nesse momento, entendeu? E não é a pauta normalmente do que eu pesquiso. Eu acho que eu vou te dever essa. Está ótimo. É a questão da bolha. A da bolha? É isso, não chega a essa bolha. Mas eu acho que essa coisa de chegar a informação verdadeira na bolha é muito complicado, porque os padrões da bolha é justamente a uniformidade. e a uniformidade de um grupo que pensa, você reúne um grupo que pensa relativamente já igual o povo que se reuniu para o 8 de janeiro. Qual é a perspectiva deles? Eles tinham algumas demandas. Eles não acreditavam que o Bolsonaro tinha perdido a eleição. Eles acreditavam que o Supremo era o bastião do descontrole social. Era um grupo já que tinha pensamentos violentos, que se constitui pela violência e pela destruição. Esses grupos não vão te entender, porque aí é uma questão quase psicológica e psiquiátrica. Às vezes, eu acho que é mais para a psiquiátrica do que a psicológica. E o João pode fazer uma análise. Esses grupos se reúnem para essa discussão. E eles estão ali e a rede social ajuda que eles fiquem mais fechados ainda na sua bolha. Eu percebo, eu tive uma ex-orientanda que agora está no mestrado na UF, que ela, durante seis meses antes da eleição, do Bolsonaro, ela entrou num grupo desses, do Telegram. Entendeu? E ela disse que era uma coisa de doido, de doido, de doido, que às vezes ela perguntava assim, você não acha que isso está meio estranho que você está colocando aqui? Mas é porque é dogmático. O problema do modelo, desse modelo reacionário e de ultraconservador é que eles exacerbam com grande intensidade as relações que eles têm. E eles acreditam fielmente naqueles que estão tutelando aquelas bolhas. Então, é muito complicado, eu não sei. Eu acho que a informação não vai chegar na bolha. Ela vai ser constituída, a gente tem que furar a bolha de alguma forma, mas não é porque o conhecimento vai chegar lá. Talvez pela maior parte da sociedade se organizando e se reestruturando e tentando fazer com que a maior parte desses canais de difusão de fake news sejam, além de criminalizados, impactados por uma proposta pedagógica e social. Eu vou complementar, a gente do campo da informação, a gente tem trabalhado muito com alguns níveis informacionais do problema da desinformação, um deles é esse do efeito bolha, que é, mais uma vez, ele está diretamente vinculado à lógica de funcionamento dos algoritmos, das redes sociais, dos motores de busca, e aí vários autores têm apontado outras dimensões desse problema, inclusive a questão de pós-verdade, de um certo desdém pela verdade, mas eu vou chamar aqui a atenção para uma outra questão que são os chamados vieses cognitivos, e é curioso que uma teoria formulada em 1957 pelo Leon Fashinger nos Estados Unidos, chamada Teoria da Dissonância Cognitiva, ela vem sendo resgatada agora nos últimos sete, dez anos, e outras teorias, viés de confirmação e tudo, que são teorias que nos mostram que a nossa relação com o mundo, nosso ser humano, não é tanto de conhecer o mundo como o mundo é, a gente não vai para o mundo, mas a gente vai sobretudo para, na nossa relação com o mundo, aceitar os fatos do mundo que já estão em consonância com as nossas crenças, nossos preconceitos, e rechaçar aqueles que não são. Então, claro, nós fazemos isso alguns em grau maior, em grau menor, mas existe uma tendência a fazer isso. Quando o Jane falou agora, Jane, é isso mesmo, nós temos alguns grupos que funcionam de uma maneira, como você colocou, de uma maneira dogmática, do pensamento único, da uniformidade. O estudo de caso do Leo Fashinger, que foi lá nos anos 1950, posso contar aqui rapidinho, João Marcos? É uma história feal de uma mulher nos Estados Unidos que, num determinado momento, ela começou a dizer que ela tinha recebido contatos com alienígenas e que o planeta Terra todo ia ser inundado e só alguns seres humanos iam ser salvos por esses alienígenas. E ela criou uma seita, então, de pessoas que seguiram ela, ela se chamava Dorothy, e as pessoas, então, foi um grupo que foi seguindo e aí tinha uma data, inclusive, no dia tal, tal hora, os alienígenas vão chegar. E aí, quando foi no dia tal, tal hora, eles foram para o alto de uma montanha e esperar a nave alienígena que ia salvá-los e o resto do mundo, então, ia morrer. Como vocês já imaginam, já sabem, os alienígenas não vieram e o mundo, as pessoas não morreram. E diante do não cumprimento da profecia, e esse é que foi o fato mais interessante, em vez disso diminuir a fé desse grupo, daquela líder, esse fato reforçou a crença dessas pessoas. Porque então ela disse assim, olha, na verdade, o que aconteceu, não é que eu falhei, não, mas é que a gente rezou tanto pelo bem da humanidade que os alienígenas resolveram então esperar mais um pouco, dar mais uma chance para a humanidade. Então eles dobraram, diante das evidências contrárias do real, em vez de modificar a crença, eles dobraram a aposta. Porque, claro, eram pessoas que já tinham queimado as pontes com outras pessoas, etc. Muito parecido com o que a gente viu em pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, que estavam nos acampamentos. Quer dizer, gente que largou emprego, gente que largou família, etc., para ir para os acampamentos, elas mergulharam num tal nível que qualquer evidência da realidade contrária era imediatamente rechaçada. Então, veja assim, mais uma vez, João Marcos, você falou mais cedo, a gente está falando a gente está falando de um fenômeno, tem um monte de níveis, um monte de fatores e a gente está tentando conectar esses fatores para a compreensão dos fenômenos com o nível de complexidade que eles têm e que merecem e que demanda de nós um nível imenso de complexidade e de resolução de problema. Como a Jane falou mais cedo, a criminalização sozinha não vai resolver. Então, é a criminalização, é a desmonetização, é a promoção de competência, alfabetização midiática, competência em informação, competência crítica em informação. Então, a gente tem ações em vários níveis voltadas para combater os efeitos nefastos dos fenômenos da infodemia, da desinformação, das fake news, da pós-verdade. Olha, está excelente. Assim, um debate de alto nível. A professora Ecléia está aqui presente e elogiou o nível do debate que foi minha orientadora aí no mestrado e a gente se acompanha até hoje. É uma pessoa muito querida. Um beijo para a igreja. Isso. E tantos outros aí, alunos meus, do Carlos, da Jane, colegas, eu acho que isso é muito legal porque é uma iniciativa de discutir isso. Eu acho que a gente está só começando a discutir essas coisas, né? E é muito necessário. Ano que vem, a gente vai ter aí os 60 anos do GOL e eu acho que vai ser um período muito bom para a gente discutir muitas dessas questões ligadas aí a esse período ditatorial que persiste, né? Nas nossas vidas. Mas, infelizmente, a gente tem, a hora, a gente já está duas horas e 35 minutos no ar, conversando, né? E eu acho que foi muito motivador, todo mundo motivado, perguntando, colocando, fazendo seus comentários. eu acho que valeu muito a pena a gente estar aqui hoje. A expectativa minha foi atingida, assim, no máximo da gente estar aqui. Queria só saber se vocês querem uma finalização da fala de vocês. Saulo, se quiser vir também para ficar aqui com a gente, pode vir, tá? Não fica aí escondidinho, não. Uma finalização, alguma coisa que vocês querem destacar? Bom, eu começo, então. Eu vou falar muito rapidinho. Eu só queria agradecer mesmo, João Marcos, mais uma vez, a oportunidade. Obrigado, Saulo, pelo trabalho. Jane, aprendi muito com você. Eu espero que essa seja a primeira de outros momentos. Eu acho que é muito bom nessas ocasiões que a gente escuta uma pessoa que a gente não conhecia, né? E a gente tem essa oportunidade. Queria agradecer ao pessoal que fez os comentários. Nossa, acho que muita gente levantou muita coisa interessante. a gente poderia ficar muito mais tempo aqui discutindo. Saio muito enriquecido desse momento, anotei muita coisa. Eu queria, só para terminar, dizer que, sim, estamos vivendo momentos difíceis, momentos muito difíceis. Eu falo muito isso com meus alunos, da biblioteconomia, da marquivologia, da museologia, porque as bibliotecas foram muito atacadas. Vocês vão se lembrar que durante a campanha eleitoral do ano passado, uma das ameaças do candidato, que era o presidente, foi se o outro ganhar, ele vai transformar o clube de tiro em biblioteca. Não sei se vocês lembram disso, porque a biblioteca era uma ameaça, era para as pessoas não votarem porque ia ter mais biblioteca. Então, os arquivos sofreram muito ataque, os museus sofreram ataques terríveis. Então, eu só queria terminar dizendo assim, muitas vezes é nesses momentos de desesperança, de ataques, é que a gente tem que encontrar força exatamente para perceber o quanto que a gente pode fazer diferença, o quanto que a gente pode ser importante. Então, eu queria terminar dizendo isso, que temos que produzir ciência, sobretudo, no campo das ciências sociais e humanas, mas, claro, toda ciência comprometida com determinados valores. Os valores da promoção de uma cultura da paz, da pluralidade, do pensamento crítico, da defesa da ciência, da cultura, do pensamento crítico, do respeito ao outro, da empatia. Então, agradeço a todo mundo por essa oportunidade, desejo a todos um ótimo fim de terça-feira. Olha, assim, eu é que aprendi bastante aqui, né? A professora aprendeu bastante aqui dessa questão da ciência da informação. Carlos, muito obrigado por poder partilhar com você, por aprender com você. João Marcos também. Foi muito, assim, muito obrigada por ter me dado a oportunidade de falar, conversar e discutir. Bater papo é uma meta minha para o resto da vida, entendeu? É sempre bom. Obrigada, Saulo, pelo trabalho aí. Obrigada por todas as pessoas que participaram. Muito obrigada, de Cleia, pelo abraço e todos e todas. Mesmo aqueles que não colocaram nada aí no chat, mas que estavam só, né, né, pensando e repensando. E eu faço minhas primeiras palavras do Carlos, né, sobre essa nova forma que a gente tem que olhar esse mundo, né, e conversar o tempo todo, não só com os nossos alunos, eu acho que a educação dialógica faz diferença, Paulo Freire estava certo, e eu acho que isso faz a diferença. Entendo também que a perspectiva é que todos nós estejamos nos mesmos espaços e vamos entender a subjetividade de cada um de nós, porque é só assim que a gente vai construir um lugar melhor para a gente viver, né, porque pelo visto não adiantou ficar na frente dos quartéis pedindo os extraterrestres para virem buscar. Então, que seja ótimo e que essa semana também, né, que a semana seja positiva para todos vocês. Saulo? Bom, gente, eu só tenho a agradecer por ter tido tanta informação, a professora a professora Jane trouxe questões que eu acho muito interessantes porque eu estava lá lá em 2007, bem lá, bem quando eu estava começando a discutir as fotos na universidade, eu estava na UFRJ nessa época, e muita gente era reflexiva e você tinha uma visualização de como era a universidade, como era elitizado, continua sendo, tá, isso é uma desconstrução que a gente ainda tem que trabalhar, mas eu vi um cenário que pelo menos perante o atual era um cenário muito mais negativo, então, assim, a gente teve um avanço, mas a nossa luta continua. E quanto ao Carlos, eu achei muito legal certos pontos que ele trouxe, principalmente pela questão do arquivo e o arquivo ter essa ferramenta social, então, por exemplo, utilizar as fake news, o arquivo utilizar as fake news para poder desconstruir essas fake news através do que ele possui, através do seu acervo, é muito interessante, inclusive porque alguns canais de extrema direita, eles se utilizam de documentos do arquivo nacional para poderem construir a narrativa deles, então, esse tipo de trabalho é muito importante, é muito interessante, também a questão das bolhas, é bem complexo visualizar que o algoritmo forma essas bolhas, mas que nem todas as pessoas que estão nas bolhas, nós sofremos, inclusive, disso, se nós utilizamos as redes, elas são reflexivas, então, algumas pessoas estão dispostas a ouvir, elas não estão plenamente cegas com esses conceitos, então, nossa ação didática se torna ali, em cima desse indivíduo que ainda está em cima do muro, que está sendo bombardeado, mas que não está totalmente reflexivo, então, só agradeço e muito obrigado, gente. Bom, obrigado, Jane, obrigado, Carlos, pelo debate, pelas colocações, pelas provocações, obrigado, Saulo, aí, pelo suporte, pelo diálogo, e pela presença aqui com a gente, e eu acho que a gente cumpre com o papel fundamental da academia, que é provocar e fazer pensar, né, eu acho que refletir, eu acho que é o fundamental, trazer aí as inquietações, né, para a gente poder pensar em conjunto e de forma colaborativa. Agradeço muito, acho que foi muito bom. Obrigado, obrigado a todo mundo que participou, e até a próxima. a próxima.